Bom, só antes de você assistir esse vídeo, um recadinho rápido aqui. Você sabia que é possível você fazer uma grana divulgando vídeos como esse, que você vai assistir aqui agora? Exatamente isso. Tem pessoas, inclusive, que fazem mais de 6 mil reais por mês fazendo exatamente isso. Compartilhando os meus conteúdos gratuitos. Isso faz sentido para você? Se sim, clica no link aqui da descrição e veja todos os detalhes. Agora, fique aí com o vídeo. Transcrição e Legendas Pedro Negri Eu tenho consciência do meu valor. Os meus pensamentos são grandiosos e eu me permito aceitar e receber todas as coisas boas da vida. A cada dia que passa, me torno o melhor profissional. Todos reconhecem o meu valor e as recompensas surgem inesperadamente. A vida é maravilhosa. Eu me sinto confiante e atrai prosperidade de formas esperadas e inesperadas. As oportunidades surgem por todo lado. Eu sou merecedor e atraio tudo o que é bom. Eu sou merecedor e atrai prosperidade de formas esperadas. Eu tenho consciência do meu valor. Eu faço o meu trabalho com amor e dedicação e sou muito bem remunerado pelo meu emprego. O dinheiro é uma energia que pode ser utilizada para criar um novo mundo com novas oportunidades. Eu mereço receber dinheiro abundantemente. É um enorme prazer gerir o dinheiro com sabedoria. O dinheiro flui abundantemente para mim. Guardo uma parte e gasto algum. Eu sinto uma enorme gratidão por toda abundância que flui para a minha vida. Eu me abro a prosperidade ilimitada. Lidar com dinheiro é uma bênção que pode se transformar em apoio de projetos para os mais necessitados. Eu ganho dinheiro abundantemente e sou altruísta. A lei da atração funciona como um imã e atrai todas as coisas maravilhosas para a minha vida. Eu tenho consciência do meu valor. Os meus pensamentos são grandiosos e eu me permito aceitar e receber todas as coisas boas da vida. A cada dia que passa, me torno melhor profissional. Todos reconhecem o meu valor. Minhas recompensas surgem inesperadamente. A vida é maravilhosa e me sinto confiante e atrai prosperidade de formas esperadas e inesperadas. As oportunidades surgem por todo lado. Eu sou merecedor e atraio tudo o que é bom. Eu faço o meu trabalho com amor e dedicação e sou muito bem remunerado pelo bem e pelo bem. O dinheiro é uma energia que pode ser utilizada para criar um novo mundo com novas oportunidades. Eu mereço receber dinheiro abundantemente. Eu mereço receber dinheiro abundantemente. É um enorme prazer gerir o dinheiro com sabedoria. O dinheiro flui abundantemente para mim. Guardo uma parte e gasto algum. As oportunidades surgem por todo lado. Oito, eu sou merecedor e atraio tudo o que é bom. Eu sinto uma enorme gratidão por toda a abundância que flui para a minha vida. E me abro a prosperidade ilimitada. Sou muito bem remunerado pelo meio. Lidar com dinheiro é uma bênção que pode se transformar em apoio de projetos para os mais necessitados. Eu ganho dinheiro abundantemente e sou altruista. Eu mereço receber dinheiro abundantemente. A lei da atração funciona como um imã e atrai todas as coisas maravilhosas para a minha vida. Eu tenho consciência do meu valor. Os meus pensamentos são grandiosos. E eu me permito aceitar e receber todas as coisas boas da vida. Eu sinto uma enorme gratidão por toda a abundância que flui para a minha vida. A cada dia que passa, me torno o melhor profissional. Todos reconhecem o meu valor. E as recompensas surgem inesperadamente. A vida é maravilhosa. Eu me sinto confiante e atrai prosperidade de formas esperadas e inesperadas. As oportunidades surgem por todo lado. Eu sou merecedor e atraio tudo o que é bom. Eu faço o meu trabalho com amor e dedicação. E sou muito bem remunerado pelo meu emprego. O dinheiro é uma energia que pode ser utilizada para criar um novo mundo com novas oportunidades. Eu mereço receber dinheiro abundantemente. É um enorme prazer gerir o dinheiro com sabedoria. O dinheiro flui abundantemente para mim. Guardo uma parte e gasto algum. As oportunidades surgem por todos lados. Eu sou merecedor e atraio tudo o que é bom. Eu me abro na prosperidade ilimitada. Lidar com dinheiro é uma bênção que pode se transformar em apoio de projetos para os mais necessitados. Eu ganho dinheiro abundantemente e sou altruísta. A lei da atração funciona como um imã e atrai todas as coisas maravilhosas para a minha vida. Eu tenho consciência do meu valor. Os meus pensamentos são grandiosos e eu me permito aceitar e receber todas as coisas boas da vida. A cada dia que passa, me torno melhor profissional. Todos reconhecem o meu valor e as recompensas surgem inesperadamente. A vida é maravilhosa. Eu me sinto confiante e atrai prosperidade de formas esperadas e inesperadas. As oportunidades surgem por todo lado. Eu sou merecedor e atraio tudo o que é bom. Os meus pensamentos são grandiosos. Eu faço o meu trabalho com amor e dedicação e sou muito bem remunerado pelo membro. O dinheiro é uma energia que pode ser utilizada para criar um novo mundo com novas oportunidades. Eu mereço receber dinheiro abundantemente. É um enorme prazer gerir o dinheiro com sabedoria. O dinheiro flui abundantemente para mim. Guardo uma parte e gasto algum. Eu sinto uma enorme gratidão por toda a abundância que flui para a minha vida. E me abro a prosperidade e limitada. Lidar com dinheiro é uma bênção que pode se transformar em apoio de projetos para os mais necessitados. Eu ganho dinheiro abundantemente e sou altruista. A lei da atração funciona como um imã e atrai todas as coisas maravilhosas para a minha vida. Eu tenho consciência do meu valor. Os meus pensamentos são grandiosos e eu me permito aceitar e receber todas as coisas boas da vida. Eu sinto uma enorme gratidão por toda a abundância que flui para a minha vida. A cada dia que passa, me torno o melhor profissional. Todos reconhecem o meu valor e as recompensas surgem inesperadamente. A vida é maravilhosa. Eu me sinto confiante e atrai prosperidade de formas esperadas e inesperadas. As oportunidades surgem por todo lado. Eu sou merecedor e atraio tudo o que é bom. Eu faço o meu trabalho com amor e dedicação e sou muito bem remunerado pelo meu interno. O dinheiro é uma energia que pode ser utilizada para criar um novo mundo com novas oportunidades. Eu mereço receber dinheiro abundantemente. A vida é maravilhosa. É um enorme prazer gerir o dinheiro com sabedoria. O dinheiro flui abundantemente para mim. Guardo uma parte e gasto algum. As oportunidades surgem por todo lado. Eu sou merecedor e atrai. Eu sinto uma enorme gratidão por toda a abundância que flui para a minha vida. E me abro a prosperidade ilimitada. Lidar com dinheiro é uma bênção que pode se transformar em apoio de projetos para os mais necessitados. Eu ganho dinheiro abundantemente e sou altruísta. Eu mereço receber dinheiro abundantemente. A lei da atração funciona como um imã e atrai todas as coisas maravilhosas para a minha vida. Eu tenho consciência do meu valor. Os meus pensamentos são grandiosos. E eu me permito aceitar e receber todas as coisas boas da vida. Eu sinto uma enorme gratidão por toda a abundância que foi para mim. A cada dia que passa, me torno o melhor profissional. Todos reconhecem o meu valor. E as recompensas surgem inesperadamente. É uma bênção que pode se transformar em apoio de projetos para os mais necessitados. A vida é maravilhosa. Eu me sinto confiante e atrai prosperidade de formas esperadas e inesperadas. As oportunidades surgem por todo lado. Eu sou merecedor e atraio tudo o que é bom. Eu faço o meu trabalho com amor e dedicação. E sou muito bem remunerado pelo meu emprego. O dinheiro é uma energia que pode ser utilizada para criar um novo mundo com novas oportunidades. Eu mereço receber dinheiro abundantemente. A vida é maravilhosa. É um enorme prazer gerir o dinheiro com sabedoria. O dinheiro flui abundantemente para mim. Guardo uma parte e gasto algum. As oportunidades surgem por todo lado. Eu sou merecedor e atraio tudo o que é bom. Eu sinto uma enorme gratidão por toda abundância que flui para a minha vida. E me abro a prosperidade ilimitada. E sou muito bem remunerado pelo meu emprego. Lidar com dinheiro é uma bênção que pode se transformar em apoio de projetos para os mais necessitados. Eu ganho dinheiro abundantemente e sou altruista. Eu mereço receber dinheiro abundantemente. A lei da atração funciona como um imã e atrai todas as coisas maravilhosas para a minha vida. Eu tenho consciência do meu valor. Os meus pensamentos são grandiosos. E eu me permito aceitar e receber todas as coisas boas da vida. A cada dia que passa, me torno o melhor profissional. Todos reconhecem o meu valor. E as recompensas surgem inesperadamente. É uma bênção que pode se transformar em apoio de projetos. A vida é maravilhosa. Eu me sinto confiante e atraio prosperidade de formas esperadas e inesperadas. As oportunidades surgem por todo lado. Eu sou merecedor e atraio tudo o que é bom. Eu faço o meu trabalho com amor e dedicação e sou muito bem remunerado pelo meu empenho. O dinheiro é uma energia que pode ser utilizada para criar um novo mundo com novas oportunidades. Eu mereço receber dinheiro abundantemente. É um enorme prazer gerir o dinheiro com sabedoria. O dinheiro flui abundantemente para mim. Guardo uma parte e gasto algum. Eu sinto uma enorme gratidão por toda abundância que flui para a minha vida. E me abro a prosperidade ilimitada. Eu sou muito bem remunerado pelo meu empenho. Lidar com dinheiro é uma bênção que pode se transformar em apoio de projetos para os mais necessitados. Eu ganho dinheiro abundantemente e sou altruísta. A lei da atração funciona como um imã e atrai todas as coisas maravilhosas para a minha vida. Eu tenho consciência do meu valor. Os meus pensamentos são grandiosos e eu me permito aceitar e receber todas as coisas boas da vida. A cada dia que passa, me torno melhor profissional. Todos reconhecem o meu valor. E as recompensas surgem inesperadamente. A vida é maravilhosa. Eu me sinto confiante e atrai prosperidade de formas esperadas e inesperadas. As oportunidades surgem por todo lado. Eu sou merecedor e atraio tudo o que é bom. Eu sou muito bem remunerado pelo meu empenho. O dinheiro é uma energia que pode ser utilizada para criar um novo mundo com novas oportunidades. Eu mereço receber dinheiro abundantemente. É um enorme prazer gerir dinheiro com sabedoria. O dinheiro flui abundantemente para mim. Guardo uma parte e gasto algum. As oportunidades surgem por todo lado. Eu sou merecedor e atraio tudo o que é bom. Eu me abro a prosperidade ilimitada. Eu sou muito bem remunerado. Lidar com dinheiro é uma bênção que pode se transformar em apoio de projetos para os mais necessitados. Eu ganho dinheiro abundantemente e sou altruista. A lei da atração funciona como um imã e atrai todas as coisas maravilhosas para a minha vida. Eu tenho consciência do meu valor. Os meus pensamentos são grandiosos e eu me permito aceitar e receber todas as coisas boas da vida. Eu sinto uma enorme gratidão por toda abundância que flui para mim. A cada dia que passa, me torno o melhor profissional. Todos reconhecem o meu valor. E as recompensas surgem inesperadamente. A vida é maravilhosa. Eu me sinto confiante e atrai prosperidade de formas esperadas e inesperadas. As oportunidades surgem por todo lado. Eu sou merecedor e atraio tudo o que é bom. Eu faço o meu trabalho com amor e dedicação. E sou muito bem remunerado pelo meu emprego. O dinheiro é uma energia que pode ser utilizada para criar um novo mundo com novas oportunidades. Eu mereço receber dinheiro abundantemente. Eu mereço receber dinheiro abundantemente. É um enorme prazer gerir o dinheiro com sabedoria. O dinheiro flui abundantemente para mim. Guardo uma parte e gasto algum. As oportunidades surgem por todo lado. Eu sou merecedor e atraio tudo o que é bom. Eu sinto uma enorme gratidão por toda abundância que flui para minha vida. E me abro a prosperidade ilimitada. Lidar com dinheiro é uma bênção que pode se transformar em apoio de projetos para os mais necessitados. Eu ganho dinheiro abundantemente e sou altruista. A lei da atração funciona como um imã e atrai todas as coisas maravilhosas na minha vida. Eu tenho consciência do meu valor. Os meus pensamentos são grandiosos. E eu me permito aceitar e receber todas as coisas boas da vida. Uma enorme gratidão por toda abundância que flui para mim. A cada dia que passa, me torno o melhor profissional. Todos reconhecem o meu valor. E as recompensas surgem inesperadamente. A vida é maravilhosa. Eu me sinto confiante e atrai prosperidade de formas esperadas e inesperadas. As oportunidades surgem por todo lado. Eu sou merecedor e atraio tudo o que é bom. Eu faço o meu trabalho com amor e dedicação. E sou muito bem remunerado pelo meu imposto. O dinheiro é uma energia que pode ser utilizada para criar um novo mundo com novas oportunidades. Eu mereço receber dinheiro abundantemente. É um enorme prazer gerir o dinheiro com sabedoria. O dinheiro flui abundantemente para mim. Guardo uma parte e gasto algum. As oportunidades surgem por todo lado. Eu sou merecedor e atraio. Eu sinto uma enorme gratidão por toda abundância que flui para minha vida. E me abro a prosperidade ilimitada. Lidar com dinheiro é uma bênção que pode se transformar em apoio de projetos para os mais necessitados. Eu ganho dinheiro abundantemente e sou altruísta. A lei da atração funciona como um imã e atrai todas as coisas maravilhosas para minha vida. Eu tenho consciência do meu valor. Os meus pensamentos são grandiosos e eu me permito aceitar e receber todas as coisas boas da vida. Uma enorme gratidão por toda abundância que flui para minha vida. A cada dia que passa, me torno o melhor profissional. Todos reconhecem o meu valor e as recompensas surgem inesperadamente. A vida é maravilhosa. Eu me sinto confiante e atrai prosperidade de formas esperadas e inesperadas. As oportunidades surgem por todo lado. Eu sou merecedor e atraio tudo o que é bom. Os meus pensamentos são grandiosos. Eu faço o meu trabalho com amor e dedicação e sou muito bem remunerado pelo membro. O dinheiro é uma energia que pode ser utilizada para criar um novo mundo com novas oportunidades. Eu mereço receber dinheiro abundantemente. É um enorme prazer gerir o dinheiro com sabedoria. O dinheiro flui abundantemente para mim. Guardo uma parte e gasto algum. Eu sinto uma enorme gratidão por toda abundância que flui para minha vida. E me abro na prosperidade ilimitada. Lidar com dinheiro é uma bênção que pode se transformar em apoio de projetos para os mais necessitados. Eu ganho dinheiro abundantemente e sou altruista. A lei da atração funciona como um imã e atrai todas as coisas maravilhosas para minha vida. Eu tenho consciência do meu valor. Os meus pensamentos são grandiosos e eu me permito aceitar e receber todas as coisas boas da vida. Uma enorme gratidão por toda abundância que flui para mim. A cada dia que passa, me torno o melhor profissional. Todos reconhecem o meu valor e as recompensas surgem inesperadamente. A vida é maravilhosa. Eu me sinto confiante e atrai prosperidade de formas esperadas e inesperadas. As oportunidades surgem por todo lado. Eu sou merecedor e atraio tudo o que é bom. Eu faço o meu trabalho com amor e dedicação e sou muito bem remunerado pelo meu emprego. O dinheiro é uma energia que pode ser utilizada para criar um novo mundo com novas oportunidades. Eu mereço receber dinheiro abundantemente. A vida é maravilhosa. É um enorme prazer gerir o dinheiro com sabedoria. O dinheiro flui abundantemente para mim. Guardo uma parte e gasto algum. As oportunidades surgem por todo lado. Eu sinto uma enorme gratidão por toda abundância que flui para a minha vida. Eu me abro na prosperidade ilimitada. Lidar com dinheiro é uma bênção que pode se transformar em apoio de projetos para os mais necessitados. Eu ganho dinheiro abundantemente e sou altruísta. Eu mereço receber dinheiro abundantemente. A lei da atração funciona como um imã e atrai todas as coisas maravilhosas para a minha vida. Eu tenho consciência do meu valor. Os meus pensamentos são grandiosos. Eu me permito aceitar e receber todas as coisas boas da vida. Uma enorme gratidão por toda abundância que flui para a minha vida. A cada dia que passa, me torno o melhor profissional. Todos reconhecem o meu valor. E as recompensas surgem inesperadamente. É uma bênção que pode se transformar em apoio de projetos. A vida é maravilhosa. Eu me sinto confiante e atrai prosperidade de formas esperadas e inesperadas. As oportunidades surgem por todo lado. Eu sou merecedor e atraio tudo o que é bom. Eu faço o meu trabalho com amor e dedicação. E sou muito bem remunerado pelo bem. O dinheiro é uma energia que pode ser utilizada para criar um novo mundo com novas oportunidades. Eu mereço receber dinheiro abundantemente. A vida é maravilhosa. É um enorme prazer gerir o dinheiro com sabedoria. O dinheiro flui abundantemente para mim. Guardo uma parte e gasto algum. As oportunidades surgem por todo lado. Eu sinto uma enorme gratidão por toda a abundância que flui para a minha vida. E me abro à prosperidade ilimitada. Eu sou muito bem remunerado do meio. Lidar com dinheiro é uma bênção que pode se transformar em apoio de projetos para os mais necessitados. Eu ganho dinheiro abundantemente e sou altruísta. Eu mereço receber dinheiro abundante. A lei da atração funciona como um imã e atrai todas as coisas maravilhosas para a minha vida. Eu tenho consciência do meu valor. Os meus pensamentos são grandiosos. E eu me permito aceitar e receber todas as coisas boas da vida. Eu sinto uma enorme gratidão por toda a abundância que flui para mim. A cada dia que passa, me torno melhor profissional. Todos reconhecem o meu valor e as recompensas surgem inesperadamente. A vida é maravilhosa. Eu me sinto confiante e atrai prosperidade de formas esperadas e inesperadas. As oportunidades surgem por todo lado. Eu sou merecedor e atraio tudo o que é bom. Eu faço o meu trabalho com amor e dedicação. E sou muito bem remunerado pelo meio. O dinheiro é uma energia que pode ser utilizada para criar um novo mundo com novas oportunidades. Eu mereço receber dinheiro abundantemente. A vida é maravilhosa. É um enorme prazer gerir o dinheiro com sabedoria. O dinheiro flui abundantemente para mim. Guardo uma parte e gasto algum. As oportunidades surgem por todo lado. Eu sou merecedor e atraio tudo o que é bom. Eu sinto uma enorme gratidão por toda a abundância que flui para a minha vida. E me abro a prosperidade ilimitada. E sou muito bem remunerado pelo meio. Lidar com dinheiro é uma bênção que pode se transformar em apoio de projetos para os mais necessitados. Eu ganho dinheiro abundantemente e sou altruísta. Eu mereço receber dinheiro abundantemente. A lei da atração funciona como um imã e atrai todas as coisas maravilhosas para a minha vida. Eu tenho consciência do meu valor. Os meus pensamentos são grandiosos. E eu me permito aceitar e receber todas as coisas boas da vida. Eu sinto uma enorme gratidão por toda a abundância que flui para mim. A cada dia que passa, me torno o melhor profissional. Todos reconhecem o meu valor. E as recompensas surgem inesperadamente. É uma bênção que pode se transformar em apoio de projetos. A vida é maravilhosa. Eu me sinto confiante e atrai prosperidade de formas esperadas e inesperadas. As oportunidades surgem por todo lado. Eu sou merecedor e atraio tudo o que é bom. Os meus pensamentos são grandiosos. Eu faço o meu trabalho com amor e dedicação e sou muito bem remunerado pelo meu emprego. O dinheiro é uma energia que pode ser utilizada para criar um novo mundo com novas oportunidades. Eu mereço receber dinheiro abundantemente. É um enorme prazer gerir dinheiro com sabedoria. O dinheiro flui abundantemente para mim. Guardo uma parte e gasto algum. As oportunidades surgem por todo lado. Eu sinto uma enorme gratidão por toda a abundância que flui para minha vida. E me abro à prosperidade ilimitada. Lidar com o dinheiro é uma bênção que pode se transformar em apoio de projetos para os mais necessitados. Eu ganho dinheiro abundantemente e sou altruísta. Eu mereço receber dinheiro abundante. A lei da atração funciona como um imã e atrai todas as coisas maravilhosas para minha vida. Eu tenho consciência do meu valor. Os meus pensamentos são grandiosos. E eu me permito aceitar e receber todas as coisas boas da vida. Eu sinto uma enorme gratidão por toda a abundância que flui para minha vida. A cada dia que passa, me torno o melhor profissional. Todos reconhecem o meu valor. E as recompensas surgem inesperadamente. É uma bênção que pode se transformar em apoio de projetos. A vida é maravilhosa. Eu me sinto confiante e atrai prosperidade de formas esperadas e inesperadas. As oportunidades surgem por todo lado. Eu sou merecedor e atraio tudo o que é bom. Eu faço o meu trabalho com amor e dedicação e sou muito bem remunerado pelo meu império. O dinheiro é uma energia que pode ser utilizada para criar um novo mundo com novas oportunidades. Eu mereço receber dinheiro abundantemente. É um enorme prazer gerir o dinheiro com sabedoria. O dinheiro flui abundantemente para mim. Guardo uma parte e gasto algum. Eu sinto uma enorme gratidão por toda a abundância que flui para minha vida. Eu me abro à prosperidade ilimitada. Lidar com dinheiro é uma bênção que pode se transformar em apoio de projetos para os mais necessitados. Eu ganho dinheiro abundantemente e sou altruísta. A lei da atração funciona como um imã e atrai todas as coisas maravilhosas para minha vida. Eu tenho consciência do meu valor. Os meus pensamentos são grandiosos e eu me permito aceitar e receber todas as coisas boas da vida. A cada dia que passa, me torno o melhor profissional. Todos reconhecem o meu valor e as recompensas surgem inesperadamente. A vida é maravilhosa. Eu me sinto confiante e atraio prosperidade de formas esperadas e inesperadas. As oportunidades surgem por todo lado. Eu sou merecedor e atraio tudo o que é bom. Eu faço o meu trabalho com amor e dedicação e sou muito bem remunerado pelo meu emprego. O dinheiro é uma energia que pode ser utilizada para criar um novo mundo com novas oportunidades. Eu mereço receber dinheiro abundantemente. É um enorme prazer gerir o dinheiro com sabedoria. O dinheiro flui abundantemente para mim. Guardo uma parte e gasto algum. As oportunidades surgem por todo lado. Eu sou merecedor e atraio. Eu sinto uma enorme gratidão por toda abundância que flui para minha vida. Eu me abro à prosperidade ilimitada. Lidar com dinheiro é uma bênção que pode se transformar em apoio de projetos para os mais necessitados. Eu ganho dinheiro abundantemente e sou altruísta. A lei da atração funciona como um imã e atrai todas as coisas maravilhosas para minha vida. Eu tenho consciência do meu valor. Os meus pensamentos são grandiosos e eu me permito aceitar e receber todas as coisas boas da vida. A cada dia que passa, me torno o melhor profissional. Todos reconhecem o meu valor e as recompensas surgem inesperadamente. A vida é maravilhosa e me sinto confiante e atrai prosperidade de formas esperadas e inesperadas. As oportunidades surgem por todo lado. Eu sou merecedor e atraio tudo o que é bom. Eu faço o meu trabalho com amor e dedicação e sou muito bem remunerado pelo meio. O dinheiro é uma energia que pode ser utilizada para criar um novo mundo com novas oportunidades. Eu mereço receber dinheiro abundantemente. A vida é maravilhosa e me sinto confiante. É um enorme prazer gerir o dinheiro com sabedoria. O dinheiro flui abundantemente para mim. Guardo uma parte e gasto algum. As oportunidades surgem por todo lado. Oito. Eu sou merecedor. Sete. Me atraio. Eu sinto uma enorme gratidão por toda a abundância que flui para a minha vida. Eu me abro na prosperidade ilimitada. Sou muito bem remunerado pelo meio. Lidar com dinheiro é uma bênção que pode se transformar em apoio de projetos para os mais necessitados. Eu ganho dinheiro abundantemente e sou autorista. Eu mereço receber dinheiro abundantemente. A lei da atração funciona como um ímã e atrai todas as coisas maravilhosas para a minha vida. Eu tenho consciência do meu valor. Os meus pensamentos são grandiosos e eu me permito aceitar e receber todas as coisas boas da vida. Eu sinto uma enorme gratidão por toda a abundância que flui para mim. A cada dia que passa, me torno o melhor profissional. Todos reconhecem o meu valor e as recompensas surgem inesperadamente. A vida é maravilhosa. Eu me sinto confiante e atrai prosperidade de formas esperadas e inesperadas. As oportunidades surgem por todo lado. Eu sou merecedor e atraio tudo o que é bom. Eu faço o meu trabalho com amor e dedicação e sou muito bem remunerado pelo meu empenho. O dinheiro é uma energia que pode ser utilizada para criar um novo mundo com novas oportunidades. Eu mereço receber dinheiro abundantemente. É um enorme prazer gerir o dinheiro com sabedoria. O dinheiro flui abundantemente para mim. Guardo uma parte e gasto algum. As oportunidades surgem por todo lado. Eu sou merecedor e atraio. Eu sinto uma enorme gratidão por toda a abundância que flui para minha vida. E me abro na prosperidade ilimitada. Lidar com dinheiro é uma bênção que pode se transformar em apoio de projetos para os mais necessitados. Eu ganho dinheiro abundantemente e sou altruísta. A lei da atração funciona como um imã e atrai todas as coisas maravilhosas para minha vida. Eu tenho consciência do meu valor. Os meus pensamentos são grandiosos e eu me permito aceitar e receber todas as coisas boas da vida. A cada dia que passa, me torno o melhor profissional. Todos reconhecem o meu valor. E as recompensas surgem inesperadamente. A vida é maravilhosa. Eu me sinto confiante e atraio prosperidade de formas esperadas e inesperadas. As oportunidades surgem por todo lado. Eu sou merecedor e atraio tudo o que é bom. Eu faço o meu trabalho com amor e dedicação e sou muito bem remunerado pelo meu emprego. O dinheiro é uma energia que pode ser utilizada para criar um novo mundo com novas oportunidades. Eu mereço receber dinheiro abundantemente. É um enorme prazer gerir o dinheiro com sabedoria. O dinheiro flui abundantemente para mim. Guardo uma parte e gasto algum. As oportunidades surgem por todo lado. Eu sou merecedor e atraio tudo o que é bom. Eu sinto uma enorme gratidão por toda a abundância que flui para a minha vida. E me abro na prosperidade eximitada. Eu sou muito bem remunerado pelo meu emprego. Lidar com dinheiro é uma bênção que pode se transformar em apoio de projetos para os mais necessitados. Eu ganho dinheiro abundantemente e sou altruista. Eu mereço receber dinheiro abundantemente. A lei da atração funciona como um imã e atrai todas as coisas maravilhosas para a minha vida. Eu tenho consciência do meu valor. Os meus pensamentos são grandiosos e eu me permito aceitar e receber todas as coisas boas da vida. Eu sinto uma enorme gratidão por toda a abundância que flui para a minha vida. A cada dia que passa, me torno o melhor profissional. Todos reconhecem o meu valor e as recompensas surgem inesperadamente. A vida é maravilhosa. Eu me sinto confiante e atrai prosperidade de formas esperadas e inesperadas. As oportunidades surgem por todo lado. Eu sou merecedor e atraio tudo o que é bom. Eu faço o meu trabalho com amor e dedicação e sou muito bem remunerado pelo meu emprego. O dinheiro é uma energia que pode ser utilizada para criar um novo mundo com novas oportunidades. Eu mereço receber dinheiro abundantemente. É um enorme prazer gerir o dinheiro com sabedoria. O dinheiro flui abundantemente para mim. Guardo uma parte e gasto algum. As oportunidades surgem por todo lado. Eu sou merecedor e atrai. Eu sinto uma enorme gratidão por toda a abundância que flui para a minha vida. E me abro a prosperidade ilimitada. E sou muito bem remunerado pelo meu emprego. Lidar com dinheiro é uma bênção que pode se transformar em apoio de projetos para os mais necessitados. Eu ganho dinheiro abundantemente e sou altruísta. Eu mereço receber dinheiro abundantemente. A lei da atração funciona como um imã e atrai todas as coisas maravilhosas para a minha vida. Eu tenho consciência do meu valor. Os meus pensamentos são grandiosos. E eu me permito aceitar e receber todas as coisas boas da vida. Uma enorme gratidão por toda a abundância que foi para mim. A cada dia que passa, me torno o melhor profissional. Todos reconhecem o meu valor. E as recompensas surgem inesperadamente. É uma bênção que pode se transformar em apoio de projetos. A vida é maravilhosa. Eu me sinto confiante e atrai prosperidade de formas esperadas e inesperadas. As oportunidades surgem por todo lado. Eu sou merecedor e atraio tudo o que é bom. Os meus pensamentos são grandiosos. Eu faço o meu trabalho com amor e dedicação. E sou muito bem remunerado pelo meu império. O dinheiro é uma energia que pode ser utilizada para criar um novo mundo com novas oportunidades. Eu mereço receber dinheiro abundantemente. A vida é maravilhosa. É um enorme prazer gerir o dinheiro com sabedoria. O dinheiro flui abundantemente para mim. Guardo uma parte e gasto algum. As oportunidades surgem por todo lado. Eu sinto uma enorme gratidão por toda a abundância que flui para a minha vida. E me abro à prosperidade ilimitada. Lidar com dinheiro é uma bênção que pode se transformar em apoio de projetos para os mais necessitados. Eu ganho dinheiro abundantemente e sou altruista. Eu mereço receber dinheiro abundantemente. A lei da atração funciona como um imã e atrai todas as coisas maravilhosas para a minha vida. Eu tenho consciência do meu valor. Os meus pensamentos são grandiosos. E eu me permito aceitar e receber todas as coisas boas da vida. Eu sinto uma enorme gratidão por toda a abundância que flui para mim. A cada dia que passa, me torno o melhor profissional. Todos reconhecem o meu valor e as recompensas surgem inesperadamente. A vida é maravilhosa. Eu me sinto confiante e atrai prosperidade de formas esperadas e inesperadas. As oportunidades surgem por todo lado. Eu sou merecedor e atraio tudo o que é bom. Eu faço o meu trabalho com amor e dedicação. E sou muito bem remunerado pelo meu empenho. O dinheiro é uma energia que pode ser utilizada para criar um novo mundo com novas oportunidades. Eu mereço receber dinheiro abundantemente. É um enorme prazer gerir o dinheiro com sabedoria. O dinheiro flui abundantemente para mim. Guardo uma parte e gasto algum. As oportunidades surgem por todo lado. Eu sou merecedor e atraio. Eu sinto uma enorme gratidão por toda a abundância que flui para minha vida. E me abro a prosperidade ilimitada. Lidar com dinheiro é uma bênção que pode se transformar em apoio de projetos para os mais necessitados. Eu ganho dinheiro abundantemente e sou altruísta. Sim, eu mereço receber dinheiro abundante. A lei da atração funciona como um imã e atrai todas as coisas maravilhosas para minha vida. Eu tenho consciência do meu valor. Os meus pensamentos são grandiosos e eu me permito aceitar e receber todas as coisas boas da vida. Eu sinto uma enorme gratidão por toda a abundância que flui para minha vida. A cada dia que passa, me torno o melhor profissional. Todos reconhecem o meu valor e as recompensas surgem inesperadamente. É uma bênção que pode se transformar em apoio de projetos. A vida é maravilhosa. Eu me sinto confiante e atrai prosperidade de formas esperadas e inesperadas. As oportunidades surgem por todo lado. Eu sou merecedor e atraio tudo o que é bom. Eu faço o meu trabalho com amor e dedicação e sou muito bem remunerado pelo meu emprego. O dinheiro é uma energia que pode ser utilizada para criar um novo mundo com novas oportunidades. Eu mereço receber dinheiro abundantemente. É um enorme prazer gerir o dinheiro com sabedoria. O dinheiro flui abundantemente para mim. Guardo uma parte e gasto algum. Eu sinto uma enorme gratidão por toda a abundância que flui para minha vida. E me abro na prosperidade ilimitada. Lidar com dinheiro é uma bênção que pode se transformar em apoio de projetos para os mais necessitados. Eu ganho dinheiro abundantemente e sou altruista. A lei da atração funciona como um imã e atrai todas as coisas maravilhosas para minha vida. Eu tenho consciência do meu valor. Os meus pensamentos são grandiosos e eu me permito aceitar e receber todas as coisas boas da vida. Uma enorme gratidão por toda a abundância que flui para mim. A cada dia que passa, me torno melhor profissional. Todos reconhecem o meu valor e as recompensas surgem inesperadamente. É uma bênção que pode se transformar em apoio de projetos. A vida é maravilhosa. Eu me sinto confiante e atrai prosperidade de formas esperadas e inesperadas. As oportunidades surgem por todo lado. Eu sou merecedor e atraio tudo o que é bom. Os meus pensamentos são grandiosos. Eu faço o meu trabalho com amor e dedicação e sou muito bem remunerado pelo meu emprego. O dinheiro é uma energia que pode ser utilizada para criar um novo mundo com novas oportunidades. Eu mereço receber dinheiro abundantemente. A vida é maravilhosa. Eu me sinto confiante e atrai prosperidade de formas esperadas. O dinheiro flui abundantemente para mim. Guardo uma parte e gasto algum. As oportunidades surgem por todo lado. Eu sinto uma enorme gratidão por toda a abundância que flui para a minha vida. Eu me abro a prosperidade ilimitada. Lidar com dinheiro é uma bênção que pode se transformar em apoio de projetos para os mais necessitados. Eu ganho dinheiro abundantemente e sou altruísta. A lei da atração funciona como um imã e atrai todas as coisas maravilhosas na minha vida. Eu tenho consciência do meu valor. Os meus pensamentos são grandiosos e eu me permito aceitar e receber todas as coisas boas da vida. Uma enorme gratidão por toda a abundância que fui para mim. A cada dia que passa, me torno o melhor profissional. Todos reconhecem o meu valor. Minhas recompensas surgem inesperadamente. A vida é maravilhosa. Eu me sinto confiante e atrai prosperidade de formas esperadas e inesperadas. As oportunidades surgem por todo lado. Eu sou merecedor e atraio tudo o que é bom. Os meus pensamentos são grandiosos. Eu faço o meu trabalho com amor e dedicação e sou muito bem remunerado pelo meu empenho. O dinheiro é uma energia que pode ser utilizada para criar um novo mundo com novas oportunidades. Eu mereço receber dinheiro abundantemente. É um enorme prazer gerir o dinheiro com sabedoria. O dinheiro flui abundantemente para mim. Guardo uma parte e gasto algum. Eu sinto uma enorme gratidão por toda a abundância que flui para a minha vida. E me abro na prosperidade ilimitada. Lidar com dinheiro é uma bênção que pode se transformar em apoio de projetos para os mais necessitados. Eu ganho dinheiro abundantemente e sou altruísta. A lei da atração funciona como um imã e atrai todas as coisas maravilhosas para a minha vida. Eu tenho consciência do meu valor. Os meus pensamentos são grandiosos. E eu me permito aceitar e receber todas as coisas boas da vida. Uma enorme gratidão por toda a abundância que flui para a minha vida. A cada dia que passa, me torno o melhor profissional. Todos reconhecem o meu valor. E as recompensas surgem inesperadamente. É uma bênção que pode se transformar em apoio de projetos. A vida é maravilhosa. Eu me sinto confiante e atrai prosperidade de formas esperadas e inesperadas. As oportunidades surgem por todo lado. Eu sou merecedor e atraio tudo o que é bom. Eu faço o meu trabalho com amor e dedicação. E sou muito bem remunerado pelo membro. O dinheiro é uma energia que pode ser utilizada para criar um novo mundo com novas oportunidades. Eu mereço receber dinheiro abundantemente. A vida é maravilhosa. Eu me sinto confiante e atrai prosperidade de formas esperadas. O dinheiro flui abundantemente para mim. Guardo uma parte e gasto algum. As oportunidades surgem por todo lado. Eu sinto uma enorme gratidão por toda a abundância que flui para a minha vida. E me abro a prosperidade ilimitada. Lidar com dinheiro é uma bênção que pode se transformar em apoio de projetos para os mais necessitados. Eu ganho dinheiro abundantemente e sou altruísta. A lei da atração funciona como um imã e atrai todas as coisas maravilhosas para a minha vida. Eu tenho consciência do meu valor. Os meus pensamentos são grandiosos. E eu me permito aceitar e receber todas as coisas boas da vida. Uma enorme gratidão por toda a abundância que flui para a minha vida. A cada dia que passa, me torno o melhor profissional. Todos reconhecem o meu valor. E as recompensas surgem inesperadamente. Uma bênção que pode se transformar em apoio de projetos. A vida é maravilhosa. Eu me sinto confiante e atrai prosperidade de formas esperadas e inesperadas. As oportunidades surgem por todo lado. Eu sou merecedor e atraio tudo o que é bom. Os meus pensamentos são grandiosos. Eu faço o meu trabalho com amor e dedicação. E sou muito bem remunerado pelo meu emprego. O dinheiro é uma energia que pode ser utilizada para criar um novo mundo com novas oportunidades. Eu mereço receber dinheiro abundantemente. É um enorme prazer gerir o dinheiro com sabedoria. O dinheiro flui abundantemente para mim. Guardo uma parte e gasto algum. Eu sinto uma enorme gratidão por toda a abundância que flui para a minha vida. Eu me abro na prosperidade ilimitada. Lidar com dinheiro é uma bênção que pode se transformar em apoio de projetos para os mais necessitados. Eu ganho dinheiro abundantemente e sou altruísta. A lei da atração funciona como um imã e atrai todas as coisas maravilhosas para a minha vida. Eu tenho consciência do meu valor. Os meus pensamentos são grandiosos. Eu me permito aceitar e receber todas as coisas boas da vida. Eu sinto uma enorme gratidão por toda a abundância que flui para mim. A cada dia que passa, me torno o melhor profissional. Todos reconhecem o meu valor. E as recompensas surgem inesperadamente. A vida é maravilhosa. Eu me sinto confiante e atrai prosperidade de formas esperadas e inesperadas. As oportunidades surgem por todo lado. Eu sou merecedor e atraio tudo o que é bom. Eu faço o meu trabalho com amor e dedicação. E sou muito bem remunerado pelo membro. O dinheiro é uma energia que pode ser utilizada para criar um novo mundo com novas oportunidades. Eu mereço receber dinheiro abundantemente. A vida é maravilhosa. É um enorme prazer gerir o dinheiro com sabedoria. O dinheiro flui abundantemente para mim. Guardo uma parte e gasto algum. As oportunidades surgem por todo lado. Eu sinto uma enorme gratidão por toda a abundância que flui para a minha vida. E me abro a prosperidade ilimitada. Sou muito bem remunerado. Lidar com dinheiro é uma bênção que pode se transformar em apoio de projetos para os mais necessitados. Eu ganho dinheiro abundantemente e sou altruísta. Eu mereço receber dinheiro abundante. A lei da atração funciona como um imã e atrai todas as coisas maravilhosas para a minha vida. Eu tenho consciência do meu valor. Os meus pensamentos são grandiosos. E eu me permito aceitar e receber todas as coisas boas da vida. Eu sinto uma enorme gratidão por toda a abundância que flui para mim. A cada dia que passa, me torno o melhor profissional. Todos reconhecem o meu valor e as recompensas surgem inesperadamente. A vida é maravilhosa. Eu me sinto confiante e atrai prosperidade de formas esperadas e inesperadas. As oportunidades surgem por todo lado. Eu sou merecedor e atraio tudo o que é bom. Eu faço o meu trabalho com amor e dedicação. E sou muito bem remunerado pelo meu império. O dinheiro é uma energia que pode ser utilizada para criar um novo mundo com novas oportunidades. Eu mereço receber dinheiro abundantemente. É um enorme prazer gerir o dinheiro com sabedoria. O dinheiro flui abundantemente para mim. Guardo uma parte e gasto algum. Eu sinto uma enorme gratidão por toda a abundância que flui para a minha vida. E me abro a prosperidade ilimitada. Lidar com o dinheiro é uma bênção que pode se transformar em apoio de projetos para os mais necessitados. Eu ganho dinheiro abundantemente e sou altruísta. Eu mereço receber dinheiro abundante. A lei da atração funciona como um imã e atrai todas as coisas maravilhosas para a minha vida. Eu tenho consciência do meu valor. Os meus pensamentos são grandiosos e eu me permito aceitar e receber todas as coisas boas da vida. A cada dia que passa, me torno o melhor profissional. Todos reconhecem o meu valor e as recompensas surgem inesperadamente. A vida é maravilhosa. Eu me sinto confiante e atrai prosperidade de formas esperadas e inesperadas. As oportunidades surgem por todo lado. Eu sou merecedor e atraio tudo o que é bom. Os meus pensamentos são grandiosos. Eu faço o meu trabalho com amor e dedicação e sou muito bem remunerado pelo meu emprego. O dinheiro é uma energia que pode ser utilizada para criar um novo mundo com novas oportunidades. Eu mereço receber dinheiro abundantemente. É um enorme prazer gerir o dinheiro com sabedoria. O dinheiro flui abundantemente para mim. Guardo uma parte e gasto algum. As oportunidades surgem por todo lado. Eu sinto uma enorme gratidão por toda abundância que flui para a minha vida. Eu me abro à prosperidade ilimitada. Lidar com dinheiro é uma bênção que pode se transformar em apoio de projetos para os mais necessitados. Eu ganho dinheiro abundantemente e sou altruísta. A lei da atração funciona como um imã e atrai todas as coisas maravilhosas para a minha vida. Eu tenho consciência do meu valor. Os meus pensamentos são grandiosos e eu me permito aceitar e receber todas as coisas boas da vida. Eu sinto uma enorme gratidão por toda abundância que flui para mim. A cada dia que passa, me torno o melhor profissional. Todos reconhecem o meu valor e as recompensas surgem inesperadamente. A vida é maravilhosa. Eu me sinto confiante e atrai prosperidade de formas esperadas e inesperadas. As oportunidades surgem por todo lado. Eu sou merecedor e atraio tudo o que é bom. Eu faço o meu trabalho com amor e dedicação e sou muito bem remunerado pelo meu empenho. O dinheiro é uma energia que pode ser utilizada para criar um novo mundo com novas oportunidades. Eu mereço receber dinheiro abundantemente. É um enorme prazer gerir o dinheiro com sabedoria. O dinheiro flui abundantemente para mim. Guardo uma parte e gasto algum. Eu sinto uma enorme gratidão por toda abundância que flui para a minha vida. Eu me abro à prosperidade ilimitada. Lidar com dinheiro é uma bênção que pode se transformar em apoio de projetos para os mais necessitados. Eu ganho dinheiro abundantemente e sou altruísta. A lei da atração funciona como um imã e atrai todas as coisas maravilhosas para a minha vida. Eu tenho consciência do meu valor. Os meus pensamentos são grandiosos e eu me permito aceitar e receber todas as coisas boas da vida. A cada dia que passa, me torno o melhor profissional. Todos reconhecem o meu valor e as recompensas surgem inesperadamente. A vida é maravilhosa. Eu me sinto confiante e atraio prosperidade de formas esperadas e inesperadas. As oportunidades surgem por todo lado. Eu sou merecedor e atraio tudo o que é bom. Eu faço o meu trabalho com amor e dedicação e sou muito bem remunerado pelo meu emprego. O dinheiro é uma energia que pode ser utilizada para criar um novo mundo com novas oportunidades. Eu mereço receber dinheiro abundantemente. É um enorme prazer gerir o dinheiro com sabedoria. O dinheiro flui abundantemente para mim. Guardo uma parte e gasto algum. As oportunidades surgem por todo lado. Eu sou merecedor e atraio tudo o que é bom. Eu sinto uma enorme gratidão por toda a abundância que flui para a minha vida. Eu me abro à prosperidade ilimitada. Lidar com dinheiro é uma bênção que pode se transformar em apoio de projetos para os mais necessitados. Eu ganho dinheiro abundantemente e sou altruísta. A lei da atração funciona como um imã e atrai todas as coisas maravilhosas para a minha vida. Eu tenho consciência do meu valor. Os meus pensamentos são grandiosos. E eu me permito aceitar e receber todas as coisas boas da vida. A cada dia que passa, me torno o melhor profissional. Todos reconhecem o meu valor. E as recompensas surgem inesperadamente. A vida é maravilhosa. Eu me sinto confiante e atrai prosperidade de formas esperadas e inesperadas. As oportunidades surgem por todo lado. Eu sou merecedor e atraio tudo o que é bom. Eu faço o meu trabalho com amor e dedicação. E sou muito bem remunerado pelo meu amor. O dinheiro é uma energia que pode ser utilizada para criar um novo mundo com novas oportunidades. Eu mereço receber dinheiro abundantemente. É um enorme prazer gerir o dinheiro com sabedoria. O dinheiro flui abundantemente para mim. Guardo uma parte e gasto algum. As oportunidades surgem por todo lado. Oito. Eu sou merecedor. Sete. E atraio. Eu sinto uma enorme gratidão por toda abundância que flui para a minha vida. Eu me abro na prosperidade ilimitada. Eu sou muito bem remunerado. Lidar com dinheiro é uma bênção que pode se transformar em apoio de projetos para os mais necessitados. Eu ganho dinheiro abundantemente e sou altruista. Eu mereço receber dinheiro abundantemente. A lei da atração funciona como um imã e atrai todas as coisas maravilhosas para a minha vida. Eu tenho consciência do meu valor. Os meus pensamentos são grandiosos. E eu me permito aceitar e receber todas as coisas boas da vida. A cada dia que passa, me torno o melhor profissional. Todos reconhecem o meu valor. E as recompensas surgem inesperadamente. A vida é maravilhosa. Eu me sinto confiante e atraio prosperidade de formas esperadas e inesperadas. As oportunidades surgem por todo lado. Eu sou merecedor e atraio tudo o que é bom. Eu faço o meu trabalho com amor e dedicação. E sou muito bem remunerado pelo meu império. O dinheiro é uma energia que pode ser utilizada para criar um novo mundo com novas oportunidades. Eu mereço receber dinheiro abundantemente. A vida é maravilhosa. É um enorme prazer gerir o dinheiro com sabedoria. O dinheiro flui abundantemente para mim. Guardo uma parte e gasto algum. Eu sinto uma enorme gratidão por toda a abundância que flui para a minha vida. E me abro a prosperidade ilimitada. Lidar com dinheiro é uma bênção que pode se transformar em apoio de projetos para os mais necessitados. Eu ganho dinheiro abundantemente e sou altruísta. A lei da atração funciona como um ímã e atrai todas as coisas maravilhosas para a minha vida. Eu tenho consciência do meu valor. Os meus pensamentos são grandiosos. E eu me permito aceitar e receber todas as coisas boas da vida. Uma enorme gratidão por toda a abundância que flui para mim. A cada dia que passa, me torno o melhor profissional. Todos reconhecem o meu valor e as recompensas surgem inesperadamente. É uma bênção que pode se transformar em apoio de projetos. A vida é maravilhosa. Eu me sinto confiante e atrai prosperidade de formas esperadas e inesperadas. As oportunidades surgem por todo lado. Eu sou merecedor e atraio tudo o que é bom. Eu faço o meu trabalho com amor e dedicação e sou muito bem remunerado pelo meu emprego. O dinheiro é uma energia que pode ser utilizada para criar um novo mundo com novas oportunidades. Eu mereço receber dinheiro abundantemente. A vida é maravilhosa. É um enorme prazer gerir o dinheiro com sabedoria. O dinheiro flui abundantemente para mim. Guardo uma parte e gasto algum. As oportunidades surgem por todo lado. Eu sinto uma enorme gratidão por toda a abundância que flui para a minha vida. E me abro a prosperidade eximitada. Lidar com dinheiro é uma bênção que pode se transformar em apoio de projetos para os mais necessitados. Eu ganho dinheiro abundantemente e sou altruista. Eu mereço receber dinheiro abundantemente. A lei da atração funciona como um ímã e atrai todas as coisas maravilhosas para a minha vida. Eu tenho consciência do meu valor. Os meus pensamentos são grandiosos e eu me permito aceitar e receber todas as coisas boas da vida. Eu sinto uma enorme gratidão por toda a abundância que flui para mim. A cada dia que passa, me torno o melhor profissional. Todos reconhecem o meu valor e as recompensas surgem inesperadamente. A vida é maravilhosa. Eu me sinto confiante e atrai prosperidade de formas esperadas e inesperadas. As oportunidades surgem por todo lado. Eu sou merecedor e atraio tudo o que é bom. Eu faço o meu trabalho com amor e dedicação e sou muito bem remunerado pelo meu império. O dinheiro é uma energia que pode ser utilizada para criar um novo mundo com novas oportunidades. Eu mereço receber dinheiro abundantemente. A vida é maravilhosa. É um enorme prazer gerir o dinheiro com sabedoria. O dinheiro flui abundantemente para mim. Guardo uma parte e gasto algum. As oportunidades surgem por todo lado. Eu sou merecedor e atraio tudo o que é bom. Eu sinto uma enorme gratidão por toda a abundância que flui para a minha vida. E me abro à prosperidade ilimitada. E sou muito bem remunerado pelo meu império. Lidar com dinheiro é uma bênção que pode se transformar em apoio de projetos para os mais necessitados. Eu ganho dinheiro abundantemente e sou altruísta. Eu mereço receber dinheiro abundantemente. A lei da atração funciona como um imã e atrai todas as coisas maravilhosas para a minha vida. Eu tenho consciência do meu valor. Os meus pensamentos são grandiosos. E eu me permito aceitar e receber todas as coisas boas da vida. Eu sinto uma enorme gratidão por toda a abundância que foi para mim. A cada dia que passa, eu retorno o melhor profissional. Todos reconhecem o meu valor. E as recompensas surgem inesperadamente. É uma bênção que pode se transformar em apoio de projetos. A vida é maravilhosa. Eu me sinto confiante e atrai prosperidade de formas esperadas e inesperadas. As oportunidades surgem por todo o lado. Eu sou merecedor e atraio tudo o que é bom. Eu faço o meu trabalho com amor e dedicação e sou muito bem remunerado pelo meu emprego. O dinheiro é uma energia que pode ser utilizada para criar um novo mundo com novas oportunidades. Eu mereço receber dinheiro abundantemente. A vida é maravilhosa. É um enorme prazer gerir o dinheiro com sabedoria. O dinheiro flui abundantemente para mim. Guardo uma parte e gasto algum. As oportunidades surgem por todo o lado. Eu sou merecedor e atraio. Eu sinto uma enorme gratidão por toda a abundância que flui para minha vida. E me abro a prosperidade ilimitada. Lidar com dinheiro é uma bênção que pode se transformar em apoio de projetos para os mais necessitados. Eu ganho dinheiro abundantemente e sou altruista. Eu mereço receber dinheiro abundantemente. A lei da atração funciona como um imã e atrai todas as coisas maravilhosas para minha vida. Eu tenho consciência do meu valor. Os meus pensamentos são grandiosos. E eu me permito aceitar e receber todas as coisas boas da vida. A cada dia que passa, me torno o melhor profissional. Todos reconhecem o meu valor. E as recompensas surgem inesperadamente. A vida é maravilhosa. Eu me sinto confiante e atrai prosperidade de formas esperadas e inesperadas. As oportunidades surgem por todo lado. Eu sou merecedor e atraio tudo o que é bom. Os meus pensamentos são grandiosos. Eu faço o meu trabalho com amor e dedicação. E sou muito bem remunerado pelo meu emprego. O dinheiro é uma energia que pode ser utilizada para criar um novo mundo com novas oportunidades. Eu mereço receber dinheiro abundantemente. A vida é maravilhosa. Eu me sinto confiante. É um enorme prazer gerir o dinheiro com sabedoria. O dinheiro flui abundantemente para mim. Guardo uma parte e gasto algum. Eu sinto uma enorme gratidão por toda abundância que flui para a minha vida. E me abro a prosperidade ilimitada. Lidar com dinheiro é uma bênção que pode se transformar em apoio de projetos para os mais necessitados. Eu ganho dinheiro abundantemente e sou altruísta. A lei da atração funciona como um imã e atrai todas as coisas maravilhosas para a minha vida. Eu tenho consciência do meu valor. Os meus pensamentos são grandiosos. E eu me permito aceitar e receber todas as coisas boas da vida. Uma enorme gratidão por toda abundância que flui para a minha vida. A cada dia que passa, me torno o melhor profissional. Todos reconhecem o meu valor. E as recompensas surgem inesperadamente. É uma bênção que pode se transformar em apoio de projetos. A vida é maravilhosa. Eu me sinto confiante e atrai prosperidade de formas esperadas e inesperadas. As oportunidades surgem por todo lado. Eu sou merecedor e atraio tudo o que é bom. Tenho consciência do meu valor. Os meus pensamentos são grandiosos. Eu faço o meu trabalho com amor e dedicação. E sou muito bem remunerado pelo meu emprego. O dinheiro é uma energia que pode ser utilizada para criar um novo mundo com novas oportunidades. Eu mereço receber dinheiro abundantemente. É um enorme prazer gerir o dinheiro com sabedoria. O dinheiro flui abundantemente para mim. Guardo uma parte e gasto algum. As oportunidades surgem por todo lado. Eu sinto uma enorme gratidão por toda a abundância que flui para a minha vida. E me abro na prosperidade ilimitada. Lidar com dinheiro é uma bênção que pode se transformar em apoio de projetos para os mais necessitados. Eu ganho dinheiro abundantemente e sou altruista. A lei da atração funciona como um imã e atrai todas as coisas maravilhosas para a minha vida. Eu tenho consciência do meu valor. Os meus pensamentos são grandiosos. E eu me permito aceitar e receber todas as coisas boas da vida. Uma enorme gratidão por toda a abundância que flui para a minha vida. A cada dia que passa, me torno o melhor profissional. Todos reconhecem o meu valor. E as recompensas surgem inesperadamente. É uma bênção que pode se transformar em apoio de projetos. A vida é maravilhosa. Eu me sinto confiante e atrai prosperidade de formas esperadas e inesperadas. As oportunidades surgem por todo lado. Eu sou merecedor e atraio tudo o que é bom. Eu faço o meu trabalho com amor e dedicação. E sou muito bem remunerado pelo meu emprego. O dinheiro é uma energia que pode ser utilizada para criar um novo mundo com novas oportunidades. Eu mereço receber dinheiro abundantemente. É um enorme prazer gerir o dinheiro com sabedoria. O dinheiro flui abundantemente para mim. Guardo uma parte e gasto algum. Eu sinto uma enorme gratidão por toda a abundância que flui para a minha vida. E me abro a prosperidade ilimitada. Lidar com dinheiro é uma bênção que pode se transformar em apoio de projetos para os mais necessitados. Eu ganho dinheiro abundantemente e sou altruísta. A lei da atração funciona como um imã e atrai todas as coisas maravilhosas para a minha vida. Eu tenho consciência do meu valor. Os meus pensamentos são grandiosos e eu me permito aceitar e receber todas as coisas boas da vida. Eu sinto uma enorme gratidão por toda a abundância que flui para mim. A cada dia que passa, me torno o melhor profissional. Todos reconhecem o meu valor e as recompensas surgem inesperadamente. A vida é maravilhosa. Eu me sinto confiante e atrai prosperidade de formas esperadas e inesperadas. As oportunidades surgem por todo lado. Eu sou merecedor e atraio tudo o que é bom. Eu faço o meu trabalho com amor e dedicação e sou muito bem remunerado pelo meu empenho. O dinheiro é uma energia que pode ser utilizada para criar um novo mundo com novas oportunidades. Eu mereço receber dinheiro abundantemente. É um enorme prazer gerir o dinheiro com sabedoria. O dinheiro flui abundantemente para mim. Guardo uma parte e gasto algum. Eu sinto uma enorme gratidão por toda a abundância que flui para a minha vida. E me abro na prosperidade ilimitada. Lidar com o dinheiro é uma bênção que pode se transformar em apoio de projetos para os mais necessitados. Eu ganho dinheiro abundantemente e sou altruísta. A lei da atração funciona como um imã e atrai todas as coisas maravilhosas para a minha vida. Eu tenho consciência do meu valor. Os meus pensamentos são grandiosos e eu me permito aceitar e receber todas as coisas boas da vida. A cada dia que passa, me torno o melhor profissional. Todos reconhecem o meu valor e as recompensas surgem inesperadamente. A vida é maravilhosa. Eu me sinto confiante e atrai prosperidade de formas esperadas e inesperadas. As oportunidades surgem por todo lado. Eu sou merecedor e atraio tudo o que é bom. Os meus pensamentos são grandiosos. Eu faço o meu trabalho com amor e dedicação e sou muito bem remunerado pelo membro. O dinheiro é uma energia que pode ser utilizada para criar um novo mundo com novas oportunidades. Eu mereço receber dinheiro abundantemente. O dinheiro é um enorme prazer gerir o dinheiro com sabedoria. O dinheiro flui abundantemente para mim. Guardo uma parte e gasto algum. As oportunidades surgem por todo lado. Eu sou merecedor e atraio tudo o que é bom. Eu sinto uma enorme gratidão por toda abundância que flui para a minha vida. Eu me abro na prosperidade ilimitada. Lidar com dinheiro é uma bênção que pode se transformar em apoio de projetos para os mais necessitados. Eu ganho dinheiro abundantemente e sou altruísta. A lei da atração funciona como um imã e atrai todas as coisas maravilhosas para a minha vida. Eu tenho consciência do meu valor. Os meus pensamentos são grandiosos e eu me permito aceitar e receber todas as coisas boas da vida. A cada dia que passa, me torno o melhor profissional. Todos reconhecem o meu valor. E as recompensas surgem inesperadamente. A vida é maravilhosa. Eu me sinto confiante e atrai prosperidade de formas esperadas e inesperadas. As oportunidades surgem por todo lado. Eu sou merecedor e atraio tudo o que é bom. Eu faço o meu trabalho com amor e dedicação. E sou muito bem remunerado pelo meu emprego. O dinheiro é uma energia que pode ser utilizada para criar um novo mundo com novas oportunidades. Eu mereço receber dinheiro abundantemente. Oito, sete, 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 nove, o dinheiro é um enorme prazer gerir o dinheiro com sabedoria. O dinheiro flui abundantemente para mim. Guardo uma parte e gasto algum. As oportunidades surgem por todo lado. Quato, eu sou merecedor e atraio. Eu sinto uma enorme gratidão por toda a abundância que flui para a minha vida. Eu me abro à prosperidade ilimitada. Lidar com dinheiro é uma bênção que pode se transformar em apoio de projetos para os mais necessitados. Eu ganho dinheiro abundantemente e sou altruísta. A lei da atração funciona como um imã e atrai todas as coisas maravilhosas para a minha vida. Eu tenho consciência do meu valor. Os meus pensamentos são grandiosos e eu me permito aceitar e receber todas as coisas boas da vida. A cada dia que passa, me torno o melhor profissional. Todos reconhecem o meu valor e as recompensas surgem inesperadamente. É uma bênção que pode se transformar em apoio de projetos para os mais necessitados. A vida é maravilhosa. Eu me sinto confiante e atrai prosperidade de formas esperadas e inesperadas. As oportunidades surgem por todo lado. Eu sou merecedor e atraio tudo o que é bom. Eu faço o meu trabalho com amor e dedicação e sou muito bem remunerado pelo membro. O dinheiro é uma energia que pode ser utilizada para criar um novo mundo com novas oportunidades. Eu mereço receber dinheiro abundantemente. É um enorme prazer gerir o dinheiro com sabedoria. O dinheiro flui abundantemente para mim. Guardo uma parte e gasto algum. Eu sinto uma enorme gratidão por toda abundância que flui para a minha vida. E me abro a prosperidade ilimitada. Sou muito bem remunerado pelo membro. Lidar com dinheiro é uma bênção que pode se transformar em apoio de projetos para os mais necessitados. Eu ganho dinheiro abundantemente e sou altruísta. Eu mereço receber dinheiro abundante. A lei da atração funciona como um imã e atrai todas as coisas maravilhosas para a minha vida. Eu tenho consciência do meu valor. Os meus pensamentos são grandiosos e eu me permito aceitar e receber todas as coisas boas da vida. Eu sinto uma enorme gratidão por toda abundância que flui para mim. A cada dia que passa, me torno o melhor profissional. Todos reconhecem o meu valor e as recompensas surgem inesperadamente. A vida é maravilhosa. Eu me sinto confiante e atrai prosperidade de formas esperadas e inesperadas. As oportunidades surgem por todo lado. Eu sou merecedor e atraio tudo o que é bom. Eu faço o meu trabalho com amor e dedicação e sou muito bem remunerado pelo meu imposto. O dinheiro é uma energia que pode ser utilizada para criar um novo mundo com novas oportunidades. Eu mereço receber dinheiro abundantemente. É um enorme prazer gerir o dinheiro com sabedoria. O dinheiro flui abundantemente para mim. Guardo uma parte e gasto algum. Eu sinto uma enorme gratidão por toda abundância que flui para minha vida e me abro a prosperidade ilimitada. Lidar com dinheiro é uma bênção que pode se transformar em apoio de projetos para os mais necessitados. Eu ganho dinheiro abundantemente e sou altruísta. A lei da atração funciona como um imã e atrai todas as coisas maravilhosas para minha vida. Eu tenho consciência do meu valor. Os meus pensamentos são grandiosos e eu me permito aceitar e receber todas as coisas boas da vida. A cada dia que passa, me torno melhor profissional. Todos reconhecem o meu valor. E as recompensas surgem inesperadamente. A vida é maravilhosa. Eu me sinto confiante e atrai prosperidade de formas esperadas e inesperadas. As oportunidades surgem por todo lado. Eu sou merecedor e atraio tudo o que é bom. Eu faço o meu trabalho com amor e dedicação e sou muito bem remunerado pelo meu emprego. O dinheiro é uma energia que pode ser utilizada para criar um novo mundo com novas oportunidades. Eu mereço receber dinheiro abundantemente. A vida é maravilhosa. É um enorme prazer gerir o dinheiro com sabedoria. O dinheiro flui abundantemente para mim. Guardo uma parte e gasto algum. As oportunidades surgem por todo lado. Eu sinto uma enorme gratidão por toda abundância que flui para minha vida. E me abro a prosperidade ilimitada. Lidar com dinheiro é uma bênção que pode se transformar em apoio de projetos para os mais necessitados. Eu ganho dinheiro abundantemente e sou altruísta. A lei da atração funciona como um ímã e atrai todas as coisas maravilhosas para minha vida. Eu tenho consciência do meu valor. Os meus pensamentos são grandiosos e eu me permito aceitar e receber todas as coisas boas da vida. A cada dia que passa, me torno o melhor profissional. Todos reconhecem o meu valor e as recompensas surgem inesperadamente. A vida é maravilhosa. Eu me sinto confiante e atraio prosperidade de formas esperadas e inesperadas. As oportunidades surgem por todo lado. Eu sou merecedor e atraio tudo o que é bom. Eu faço o meu trabalho com amor e dedicação e sou muito bem remunerado pelo meu empenho. O dinheiro é uma energia que pode ser utilizada para criar um novo mundo com novas oportunidades. Eu mereço receber dinheiro abundantemente. É um enorme prazer gerir o dinheiro com sabedoria. O dinheiro flui abundantemente para mim. Guardo uma parte e gasto algum. Eu sinto uma enorme gratidão por toda abundância que flui para minha vida. Eu me abro à prosperidade ilimitada. Lidar com dinheiro é uma bênção que pode se transformar em apoio de projetos para os mais necessitados. Eu ganho dinheiro abundantemente e sou altruísta. A lei da atração funciona como um imã e atrai todas as coisas maravilhosas para minha vida. Eu tenho consciência do meu valor. Os meus pensamentos são grandiosos e eu me permito aceitar e receber todas as coisas boas da vida. A cada dia que passa, me torno o melhor profissional. Todos reconhecem o meu valor e as recompensas surgem inesperadamente. A vida é maravilhosa. Eu me sinto confiante e atrai prosperidade de formas esperadas e inesperadas. As oportunidades surgem por todo lado. Eu sou merecedor e atraio tudo o que é bom. Eu faço o meu trabalho com amor e dedicação e sou muito bem remunerado pelo meu emprego. O dinheiro é uma energia que pode ser utilizada para criar um novo mundo com novas oportunidades. Eu mereço receber dinheiro abundantemente. É um enorme prazer gerir o dinheiro com sabedoria. O dinheiro flui abundantemente para mim. Guardo uma parte e gasto algum. As oportunidades surgem por todo lado. Eu sou merecedor e atraio tudo o que é bom. Eu sinto uma enorme gratidão por toda a abundância que flui para minha vida. Eu me abro à prosperidade ilimitada. Lidar com dinheiro é uma bênção que pode se transformar em apoio de projetos para os mais necessitados. Eu ganho dinheiro abundantemente e sou altruísta. Eu mereço receber dinheiro abundante. A lei da atração funciona como um imã e atrai todas as coisas maravilhosas para minha vida. Eu tenho consciência do meu valor. Os meus pensamentos são grandiosos. E eu me permito aceitar e receber todas as coisas boas da vida. Eu sinto uma enorme gratidão por toda a abundância que flui para mim. A cada dia que passa, me torno o melhor profissional. Todos reconhecem o meu valor. E as recompensas surgem inesperadamente. É uma bênção que pode se transformar em apoio de projetos. A vida é maravilhosa. Eu me sinto confiante e atrai prosperidade de formas esperadas e inesperadas. As oportunidades surgem por todo lado. Eu sou merecedor e atraio tudo o que é bom. Eu tenho consciência do meu valor. Os meus pensamentos são grandiosos. Eu faço o meu trabalho com amor e dedicação. E sou muito bem remunerado pelo bem-pelo. O dinheiro é uma energia que pode ser utilizada para criar um novo mundo com novas oportunidades. Eu mereço receber dinheiro abundantemente. É um enorme prazer gerir o dinheiro com sabedoria. O dinheiro flui abundantemente para mim. Guardo uma parte e gasto algum. As oportunidades surgem por todo lado. Oito, eu sou merecedor e atraio tudo o que é bom. Eu sinto uma enorme gratidão por toda a abundância que flui para minha vida. E me abro à prosperidade ilimitada. Lidar com dinheiro é uma bênção que pode se transformar em apoio de projetos para os mais necessitados. Eu ganho dinheiro abundantemente e sou altruista. A lei da atração funciona como um imã e atrai todas as coisas maravilhosas para minha vida. Eu tenho consciência do meu valor. Os meus pensamentos são grandiosos. E eu me permito aceitar e receber todas as coisas boas da vida. Uma enorme gratidão por toda a abundância que flui para mim. A cada dia que passa, me torno o melhor profissional. Todos reconhecem o meu valor. E as recompensas surgem inesperadamente. A vida é maravilhosa. Eu me sinto confiante e atrai prosperidade de formas esperadas e inesperadas. As oportunidades surgem por todo lado. Eu sou merecedor e atraio tudo o que é bom. Eu faço o meu trabalho com amor e dedicação. E sou muito bem remunerado pelo meu império. O dinheiro é uma energia que pode ser utilizada para criar um novo mundo com novas oportunidades. Eu mereço receber dinheiro abundantemente. É um enorme prazer gerir o dinheiro com sabedoria. O dinheiro flui abundantemente para mim. Guardo uma parte e gasto algum. As oportunidades surgem por todo lado. Eu sou merecedor e atraio tudo o que é bom. Eu sinto uma enorme gratidão por toda a abundância que flui para minha vida. Eu me abro na prosperidade ilimitada. Lidar com dinheiro é uma bênção que pode se transformar em apoio de projetos para os mais necessitados. Eu ganho dinheiro abundantemente e sou altruísta. A lei da atração funciona como um imã e atrai todas as coisas maravilhosas para minha vida. Eu tenho consciência do meu valor. Os meus pensamentos são grandiosos e eu me permito aceitar e receber todas as coisas boas da vida. Uma enorme gratidão por toda a abundância que flui para mim. A cada dia que passa, me torno o melhor profissional. Todos reconhecem o meu valor e as recompensas surgem inesperadamente. É uma bênção que pode se transformar em apoio de projetos. A vida é maravilhosa. Eu me sinto confiante e atrai prosperidade de formas esperadas e inesperadas. As oportunidades surgem por todo lado. Eu sou merecedor e atraio tudo o que é bom. Os meus pensamentos são grandiosos. Eu faço o meu trabalho com amor e dedicação e sou muito bem remunerado pelo meu emprego. O dinheiro é uma energia que pode ser utilizada para criar um novo mundo com novas oportunidades. Eu mereço receber dinheiro abundantemente. É um enorme prazer gerir o dinheiro com sabedoria. O dinheiro flui abundantemente para mim. Guardo uma parte e gasto algum. Eu sinto uma enorme gratidão por toda a abundância que flui para a minha vida. E me abro à prosperidade ilimitada. Lidar com dinheiro é uma bênção que pode se transformar em apoio de projetos para os mais necessitados. Eu ganho dinheiro abundantemente e sou altruista. Eu mereço receber dinheiro abundantemente. A lei da atração funciona como um imã e atrai todas as coisas maravilhosas para a minha vida. Eu tenho consciência do meu valor. Os meus pensamentos são grandiosos e eu me permito aceitar e receber todas as coisas boas da vida. Eu sinto uma enorme gratidão por toda a abundância que flui para a minha vida. A cada dia que passa, me torno o melhor profissional. Todos reconhecem o meu valor e as recompensas surgem inesperadamente. A vida é maravilhosa. Eu me sinto confiante e atrai prosperidade de formas esperadas e inesperadas. As oportunidades surgem por todo lado. Eu sou merecedor e atraio tudo o que é bom. Eu faço meu trabalho com amor e dedicação e sou muito bem remunerado pelo meu emprego. O dinheiro é uma energia que pode ser utilizada para criar um novo mundo com novas oportunidades. Eu mereço receber dinheiro abundantemente. A vida é maravilhosa. É um enorme prazer gerir o dinheiro com sabedoria. O dinheiro flui abundantemente para mim. Guardo uma parte e gasto algum. As oportunidades surgem por todo lado. Eu sou merecedor. Eu sinto uma enorme gratidão por toda a abundância que flui para a minha vida. Eu me abro à prosperidade ilimitada. Lidar com dinheiro é uma bênção que pode se transformar em apoio de projetos para os mais necessitados. Eu ganho dinheiro abundantemente e sou altruísta. Eu mereço receber dinheiro abundantemente. A lei da atração funciona como um imã e atrai todas as coisas maravilhosas para a minha vida. Eu tenho consciência do meu valor. Os meus pensamentos são grandiosos e eu me permito aceitar e receber todas as coisas boas da vida. Uma enorme gratidão por toda a abundância que foi para mim. A cada dia que passa, me torno o melhor profissional. Todos reconhecem o meu valor e as recompensas surgem inesperadamente. É uma bênção que pode se transformar em apoio de projetos. A vida é maravilhosa. Eu me sinto confiante e atrai prosperidade de formas esperadas e inesperadas. As oportunidades surgem por todo lado. Eu sou merecedor e atraio tudo o que é bom. Eu faço o meu trabalho com amor e dedicação e sou muito bem remunerado pelo meu empenho. O dinheiro é uma energia que pode ser utilizada para criar um novo mundo com novas oportunidades. Eu mereço receber dinheiro abundantemente. A vida é maravilhosa. É um enorme prazer gerir o dinheiro com sabedoria. O dinheiro flui abundantemente para mim. Guardo uma parte e gasto algum. As oportunidades surgem por todo lado. Eu sinto uma enorme gratidão por toda a abundância que flui para a minha vida. E me abro a prosperidade ilimitada. Lidar com dinheiro é uma bênção que pode se transformar em apoio de projetos para os mais necessitados. Eu ganho dinheiro abundantemente e sou altruista. A lei da atração funciona como um imã e atrai todas as coisas maravilhosas para a minha vida. Eu tenho consciência do meu valor. Os meus pensamentos são grandiosos. E eu me permito aceitar e receber todas as coisas boas da vida. Uma enorme gratidão por toda a abundância que flui para a minha vida. A cada dia que passa, me torno o melhor profissional. Todos reconhecem o meu valor. E as recompensas surgem inesperadamente. A vida é maravilhosa. Eu me sinto confiante e atrai prosperidade de formas esperadas e inesperadas. As oportunidades surgem por todo lado. Eu sou merecedor e atraio tudo o que é bom. Os meus pensamentos são grandiosos. Eu faço o meu trabalho com amor e dedicação. E sou muito bem remunerado pelo meu emprego. O dinheiro é uma energia que pode ser utilizada para criar um novo mundo com novas oportunidades. Eu mereço receber dinheiro abundantemente. É um enorme prazer gerir o dinheiro com sabedoria. O dinheiro flui abundantemente para mim. Guardo uma parte e gasto algum. Eu sinto uma enorme gratidão por toda a abundância que flui para a minha vida. E me abro à prosperidade ilimitada. Lidar com dinheiro é uma bênção que pode se transformar em apoio de projetos para os mais necessitados. Eu ganho dinheiro abundantemente e sou altruísta. A lei da atração funciona como um imã e atrai todas as coisas maravilhosas para a minha vida. Eu tenho consciência do meu valor. Os meus pensamentos são grandiosos. E eu me permito aceitar e receber todas as coisas boas da vida. Uma enorme gratidão por toda a abundância que flui para a minha vida. A cada dia que passa, me torno o melhor profissional. Todos reconhecem o meu valor. E as recompensas surgem inesperadamente. É uma bênção que pode se transformar em apoio de projetos. A vida é maravilhosa. Eu me sinto confiante e atrai prosperidade de formas esperadas e inesperadas. As oportunidades surgem por todo lado. Eu sou merecedor e atraio tudo o que é bom. Tenho consciência do meu valor. Os meus pensamentos são grandiosos. Eu faço o meu trabalho com amor e dedicação. E sou muito bem remunerado pelo meu emprego. O dinheiro é uma energia que pode ser utilizada para criar um novo mundo com novas oportunidades. Eu mereço receber dinheiro abundantemente. A vida é maravilhosa. É um enorme prazer gerir o dinheiro com sabedoria. O dinheiro flui abundantemente para mim. Guardo uma parte e gasto algum. As oportunidades surgem por todo lado. Eu sinto uma enorme gratidão por toda a abundância que flui para minha vida. E me abro à prosperidade ilimitada. Lidar com dinheiro é uma bênção que pode se transformar em apoio de projetos para os mais necessitados. Eu ganho dinheiro abundantemente e sou altruísta. Eu mereço receber dinheiro abundante. A lei da atração funciona como um imã e atrai todas as coisas maravilhosas para minha vida. Eu tenho consciência do meu valor. Os meus pensamentos são grandiosos. E eu me permito aceitar e receber todas as coisas boas da vida. Eu sinto uma enorme gratidão por toda a abundância que flui para mim. A cada dia que passa, me torno melhor profissional. Todos reconhecem o meu valor e as recompensas surgem inesperadamente. A vida é maravilhosa. Eu me sinto confiante e atrai prosperidade de formas esperadas e inesperadas. As oportunidades surgem por todo lado. Eu sou merecedor e atraio tudo o que é bom. Eu faço o meu trabalho com amor e dedicação. E sou muito bem remunerado pelo membro. O dinheiro é uma energia que pode ser utilizada para criar um novo mundo com novas oportunidades. Eu mereço receber dinheiro abundantemente. A vida é maravilhosa. Eu sinto confiante e atrai prosperidade de formas esperadas. O dinheiro flui abundantemente para mim. Guardo uma parte e gasto algum. As oportunidades surgem por todo lado. Eu sou merecedor e atraio tudo o que é bom. Eu sinto uma enorme gratidão por toda a abundância que flui para a minha vida. E me abro a prosperidade ilimitada. Eu sou muito bem remunerado pelo membro. Lidar com dinheiro é uma bênção que pode se transformar em apoio de projetos para os mais necessitados. Eu ganho dinheiro abundantemente e sou altruísta. Eu mereço receber dinheiro abundante. A lei da atração funciona como um imã e atrai todas as coisas maravilhosas para a minha vida. Eu tenho consciência do meu valor. Os meus pensamentos são grandiosos e eu me permito aceitar e receber todas as coisas boas da vida. Eu sinto uma enorme gratidão por toda a abundância que fui para mim. A cada dia que passa, me torno o melhor profissional. Todos reconhecem o meu valor e as recompensas surgem inesperadamente. A vida é maravilhosa. Eu me sinto confiante e atrai prosperidade de formas esperadas e inesperadas. As oportunidades surgem por todo lado. Eu sou merecedor e atraio tudo o que é bom. Eu faço o meu trabalho com amor e dedicação e sou muito bem remunerado pelo meu empolho. O dinheiro é uma energia que pode ser utilizada para criar um novo mundo com novas oportunidades. Eu mereço receber dinheiro abundantemente. 1. A vida é maravilhosa. É um enorme prazer gerir o dinheiro com sabedoria. O dinheiro flui abundantemente para mim. Guardo uma parte e gasto alguma. As oportunidades surgem por todo lado. Eu sinto uma enorme gratidão por toda abundância que flui para a minha vida e me abro à prosperidade ilimitada. 4. Eu sou muito bem remunerado. Lidar com dinheiro é uma bênção que pode se transformar em apoio de projetos para os mais necessitados. Eu ganho dinheiro abundantemente e sou altruísta. 2. A lei da atração funciona como um imã e atrai todas as coisas maravilhosas para minha vida. Eu tenho consciência do meu valor. Os meus pensamentos são grandiosos e eu me permito aceitar e receber todas as coisas boas da vida. 7. Eu sinto uma enorme gratidão por toda abundância que flui para a minha vida e me abro à prosperidade A cada dia que passa, me torno o melhor profissional. Todos reconhecem o meu valor e as recompensas surgem inesperadamente. A vida é maravilhosa. Eu me sinto confiante e atrai prosperidade de formas esperadas e inesperadas. As oportunidades surgem por todo lado. Eu sou merecedor e atraio tudo o que é bom. Eu faço o meu trabalho com amor e dedicação e sou muito bem remunerado pelo meu emprego. O dinheiro é uma energia que pode ser utilizada para criar um novo mundo com novas oportunidades. Eu mereço receber dinheiro abundantemente. É um enorme prazer gerir o dinheiro com sabedoria. O dinheiro flui abundantemente para mim. Guardo uma parte e gasto algum. As oportunidades surgem por todo lado. Eu sou merecedor e atraio tudo o que é bom. Eu sinto uma enorme gratidão por toda abundância que flui para a minha vida. Eu me abro à prosperidade ilimitada. Lidar com dinheiro é uma bênção que pode se transformar em apoio de projetos para os mais necessitados. Eu ganho dinheiro abundantemente e sou altruísta. Eu mereço receber dinheiro abundante. A lei da atração funciona como um imã e atrai todas as coisas maravilhosas para a minha vida. Eu tenho consciência do meu valor. Os meus pensamentos são grandiosos e eu me permito aceitar e receber todas as coisas boas da vida. Eu sinto uma enorme gratidão por toda abundância que flui para a minha vida. A cada dia que passa, me torno o melhor profissional. Todos reconhecem o meu valor e as recompensas surgem inesperadamente. A vida é maravilhosa. Eu me sinto confiante e atrai prosperidade de formas esperadas e inesperadas. As oportunidades surgem por todo lado. Eu sou merecedor e atraio tudo o que é bom. Eu faço o meu trabalho com amor e dedicação e sou muito bem remunerado pelo meu emprego. O dinheiro é uma energia que pode ser utilizada para criar um novo mundo com novas oportunidades. Eu mereço receber dinheiro abundantemente. A vida é maravilhosa. É um enorme prazer gerir o dinheiro com sabedoria. O dinheiro flui abundantemente para mim. Guardo uma parte e gasto algum. As oportunidades surgem por todo lado. Eu sou merecedor e atraio tudo o que é bom. Eu sinto uma enorme gratidão por toda a abundância que flui para a minha vida. Eu me abro à prosperidade ilimitada. Eu sou muito bem remunerado. Lidar com dinheiro é uma bênção que pode se transformar em apoio de projetos para os mais necessitados. Eu ganho dinheiro abundantemente e sou altruísta. Eu mereço receber dinheiro abundantemente. A lei da atração funciona como um imã e atrai todas as coisas maravilhosas para a minha vida. Eu tenho consciência do meu valor. Os meus pensamentos são grandiosos. Eu me permito aceitar e receber todas as coisas boas da vida. Uma enorme gratidão por toda a abundância que flui para mim. A cada dia que passa, me torno o melhor profissional. Todos reconhecem o meu valor. E as recompensas surgem inesperadamente. É uma bênção que pode se transformar em apoio de projetos. A vida é maravilhosa. Eu me sinto confiante e atrai prosperidade de formas esperadas e inesperadas. As oportunidades surgem por todo lado. Eu sou merecedor e atraio tudo que é bom. Eu faço o meu trabalho com amor e dedicação. E sou muito bem remunerado pelo meu emprego. O dinheiro é uma energia que pode ser utilizada para criar um novo mundo com novas oportunidades. Eu mereço receber dinheiro abundantemente. É um enorme prazer gerir o dinheiro com sabedoria. O dinheiro flui abundantemente para mim. Guardo uma parte e gasto algum. Eu sinto uma enorme gratidão por toda a abundância que flui para a minha vida. E me abro à prosperidade ilimitada. Lidar com dinheiro é uma bênção que pode se transformar em apoio de projetos para os mais necessitados. Eu ganho dinheiro abundantemente e sou altruísta. A lei da atração funciona como um imã e atrai todas as coisas maravilhosas para a minha vida. Eu tenho consciência do meu valor. Os meus pensamentos são grandiosos e eu me permito aceitar e receber todas as coisas boas da vida. Uma enorme gratidão por toda a abundância que flui para a minha vida. A cada dia que passa, me torno o melhor profissional. Todos reconhecem o meu valor e as recompensas surgem inesperadamente. É uma bênção que pode se transformar em apoio de projetos. A vida é maravilhosa. Eu me sinto confiante e atrai prosperidade de formas esperadas e inesperadas. As oportunidades surgem por todo lado. Eu sou merecedor e atraio tudo o que é bom. Eu faço o meu trabalho com amor e dedicação e sou muito bem remunerado pelo meu emprego. O dinheiro é uma energia que pode ser utilizada para criar um novo mundo com novas oportunidades. Eu mereço receber dinheiro abundantemente. É um enorme prazer gerir o dinheiro com sabedoria. O dinheiro flui abundantemente para mim. Guardo uma parte e gasto algum. Eu sinto uma enorme gratidão por toda a abundância que flui para a minha vida. E me abro a prosperidade ilimitada. E sou muito bem remunerado pelo meu emprego. Lidar com dinheiro é uma bênção que pode se transformar em apoio de projetos para os mais necessitados. Eu ganho dinheiro abundantemente e sou altruísta. Eu mereço receber dinheiro abundantemente. A lei da atração funciona como um imã e atrai todas as coisas maravilhosas para a minha vida. Eu tenho consciência do meu valor. Os meus pensamentos são grandiosos. E eu me permito aceitar e receber todas as coisas boas da vida. Eu sinto uma enorme gratidão por toda a abundância que flui para mim. A cada dia que passa, me torno o melhor profissional. Todos reconhecem o meu valor. E as recompensas surgem inesperadamente. É uma bênção que pode se transformar em apoio de projetos. A vida é maravilhosa. Eu me sinto confiante e atrai prosperidade de formas esperadas e inesperadas. As oportunidades surgem por todo lado. Eu sou merecedor e atraio tudo o que é bom. Eu faço o meu trabalho com amor e dedicação e sou muito bem remunerado pelo meu empenho. O dinheiro é uma energia que pode ser utilizada para criar um novo mundo com novas oportunidades. Eu mereço receber dinheiro abundantemente. É um enorme prazer gerir o dinheiro com sabedoria. O dinheiro flui abundantemente para mim. Guardo uma parte e gasto algum. Eu sinto uma enorme gratidão por toda a abundância que flui para a minha vida. E me abro a prosperidade ilimitada. E sou muito bem remunerado pelo meu empenho. Lidar com dinheiro é uma bênção que pode se transformar em apoio de projetos para os mais necessitados. Eu ganho dinheiro abundantemente e sou altruísta. A lei da atração funciona como um ímã e atrai todas as coisas maravilhosas para a minha vida. Eu tenho consciência do meu valor. Os meus pensamentos são grandiosos e eu me permito aceitar e receber todas as coisas boas da vida. A cada dia que passa, me torno o melhor profissional. Todos reconhecem o meu valor. E as recompensas surgem inesperadamente. É uma bênção que pode se transformar em apoio de projetos. A vida é maravilhosa. Eu me sinto confiante e atrai prosperidade de formas esperadas e inesperadas. As oportunidades surgem por todo lado. Eu sou merecedor e atraio tudo o que é bom. Eu faço o meu trabalho com amor e dedicação e sou muito bem remunerado pelo meu empenho. O dinheiro é uma energia que pode ser utilizada para criar um novo mundo com novas oportunidades. Eu mereço receber dinheiro abundantemente. É um enorme prazer gerir o dinheiro com sabedoria. O dinheiro flui abundantemente para mim. Guardo uma parte e gasto algum. Eu sinto uma enorme gratidão por toda abundância que flui para a minha vida. Eu me abro à prosperidade ilimitada. Lidar com dinheiro é uma bênção que pode se transformar em apoio de projetos para os mais necessitados. Eu ganho dinheiro abundantemente e sou altruísta. A lei da atração funciona como um imã e atrai todas as coisas maravilhosas para a minha vida. Eu tenho consciência do meu valor. Os meus pensamentos são grandiosos e eu me permito aceitar e receber todas as coisas boas da vida. A cada dia que passa, me torno o melhor profissional. Todos reconhecem o meu valor e as recompensas surgem inesperadamente. A vida é maravilhosa. Eu me sinto confiante e atrai prosperidade de formas esperadas e inesperadas. As oportunidades surgem por todo lado. Eu sou merecedor e atraio tudo o que é bom. Eu faço o meu trabalho com amor e dedicação e sou muito bem remunerado pelo meu empenho. O dinheiro é uma energia que pode ser utilizada para criar um novo mundo com novas oportunidades. Eu mereço receber dinheiro abundantemente. É um enorme prazer gerir o dinheiro com sabedoria. O dinheiro flui abundantemente para mim. Guardo uma parte e gasto algum. As oportunidades surgem por todo lado. Eu sou merecedor e atraio tudo o que é bom. Eu sinto uma enorme gratidão por toda a abundância que flui para a minha vida. Eu me abro à prosperidade ilimitada. Lidar com dinheiro é uma bênção que pode se transformar em apoio de projetos para os mais necessitados. Eu ganho dinheiro abundantemente e sou altruísta. A lei da atração funciona como um imã e atrai todas as coisas maravilhosas para a minha vida. Eu tenho consciência do meu valor. Os meus pensamentos são grandiosos e eu me permito aceitar e receber todas as coisas boas da vida. A cada dia que passa, me torno o melhor profissional. Todos reconhecem o meu valor e as recompensas surgem inesperadamente. A vida é maravilhosa e me sinto confiante e atrai prosperidade de formas esperadas e inesperadas. As oportunidades surgem por todo o lado. Eu sou merecedor e atraio tudo o que é bom. Os meus pensamentos são grandiosos. Eu faço o meu trabalho com amor e dedicação e sou muito bem remunerado pelo bem e bem. O dinheiro é uma energia que pode ser utilizada para criar um novo mundo com novas oportunidades. Eu mereço receber dinheiro abundantemente. É um enorme prazer gerir o dinheiro com sabedoria. O dinheiro flui abundantemente para mim. Guardo uma parte e gasto algum. As oportunidades surgem por todo o lado. Oito, eu sou merecedor e atraio tudo o que é bom. Eu sinto uma enorme gratidão por toda a abundância que flui para a minha vida e me abro a prosperidade ilimitada. Eu sou muito bem remunerado pelo bem. Lidar com dinheiro é uma bênção que pode se transformar em apoio de projetos para os mais necessitados. Eu ganho dinheiro abundantemente e sou autorista. A lei da atração funciona como um imã e atrai todas as coisas maravilhosas para a minha vida. Eu tenho consciência do meu valor. Os meus pensamentos são grandiosos e eu me permito aceitar e receber todas as coisas boas da vida. A cada dia que passa, me torno melhor profissional. Todos reconhecem o meu valor. E as recompensas surgem inesperadamente. A vida é maravilhosa. Eu me sinto confiante e atrai prosperidade de formas esperadas e inesperadas. As oportunidades surgem por todo o lado. Eu sou merecedor e atraio tudo o que é bom. Eu faço o meu trabalho com amor e dedicação e sou muito bem remunerado pelo meu emprego. O dinheiro é uma energia que pode ser utilizada para criar um novo mundo com novas oportunidades. Eu mereço receber dinheiro abundantemente. É um enorme prazer gerir dinheiro com sabedoria. O dinheiro flui abundantemente para mim. Guardo uma parte e gasto algum. As oportunidades surgem por todo o lado. Eu sinto uma enorme gratidão por toda a abundância que flui para a minha vida. E me abro na prosperidade alimentada. Lidar com dinheiro é uma bênção que pode se transformar em apoio de projetos para os mais necessitados. Eu ganho dinheiro abundantemente e sou altruista. Eu mereço receber dinheiro abundante. A lei da atração funciona como um imã e atrai todas as coisas maravilhosas para a minha vida. Eu tenho consciência do meu valor. Os meus pensamentos são grandiosos e eu me permito aceitar e receber todas as coisas boas da vida. A cada dia que passa, me torno o melhor profissional. Todos reconhecem o meu valor e as recompensas surgem inesperadamente. A vida é maravilhosa. Eu me sinto confiante e atraio prosperidade de formas esperadas e inesperadas. As oportunidades surgem por todo o lado. Eu sou merecedor e atraio tudo o que é bom. Eu faço o meu trabalho com amor e dedicação e sou muito bem remunerado pelo bem. O dinheiro é uma energia que pode ser utilizada para criar um novo mundo com novas oportunidades. Eu mereço receber dinheiro abundantemente. É um enorme prazer gerir o dinheiro com sabedoria. O dinheiro flui abundantemente para mim. Guardo uma parte e gasto algum. As oportunidades surgem por todo o lado. Eu sou merecedor e atraio tudo o que é bom. Eu sinto uma enorme gratidão por toda a abundância que flui para a minha vida. E me abro a prosperidade ilimitada. Lidar com dinheiro é uma bênção que pode se transformar em apoio de projetos para os mais necessitados. Eu ganho dinheiro abundantemente e sou altruista. A lei da atração funciona como um ímã e atrai todas as coisas maravilhosas para a minha vida. Eu tenho consciência do meu valor. Os meus pensamentos são grandiosos. E eu me permito aceitar e receber todas as coisas boas da vida. Uma enorme gratidão por toda a abundância que flui para a minha vida. A cada dia que passa, me torno o melhor profissional. Todos reconhecem o meu valor. E as recompensas surgem inesperadamente. A vida é maravilhosa. Eu me sinto confiante e atrai prosperidade de formas esperadas e inesperadas. As oportunidades surgem por todo o lado. Eu sou o merecedor e atraio tudo o que é bom. Eu faço o meu trabalho com amor e dedicação. E sou muito bem remunerado pelo meu emprego. O dinheiro é uma energia que pode ser utilizada para criar um novo mundo com novas oportunidades. Eu mereço receber dinheiro abundantemente. É um enorme prazer gerir o dinheiro com sabedoria. O dinheiro flui abundantemente para mim. Guardo uma parte e gasto algum. As oportunidades surgem por todo o lado. Eu sou merecedor e atraio. Eu sinto uma enorme gratidão por toda a abundância que flui para a minha vida. E me abro a prosperidade ilimitada. Lidar com dinheiro é uma bênção que pode se transformar em apoio de projetos para os mais necessitados. Eu ganho dinheiro abundantemente e sou altruísta. Eu mereço receber dinheiro abundantemente. A lei da atração funciona como um imã e atrai todas as coisas maravilhosas para a minha vida. Eu tenho consciência do meu valor. Os meus pensamentos são grandiosos e eu me permito aceitar e receber todas as coisas boas da vida. Eu sinto uma enorme gratidão por toda a abundância que foi para mim. A cada dia que passa, me torno o melhor profissional. Todos reconhecem o meu valor e as recompensas surgem inesperadamente. É uma bênção que pode se transformar em apoio de projetos. A vida é maravilhosa. Eu me sinto confiante e atrai prosperidade de formas esperadas e inesperadas. As oportunidades surgem por todo o lado. Eu sou merecedor e atraio tudo o que é bom. Eu faço o meu trabalho com amor e dedicação e sou muito bem remunerado pelo meu empenho. O dinheiro é uma energia que pode ser utilizada para criar um novo mundo com novas oportunidades. Eu mereço receber dinheiro abundantemente. É um enorme prazer gerir o dinheiro com sabedoria. O dinheiro flui abundantemente para mim. Guardo uma parte e gasto algum. As oportunidades surgem por todo o lado. Eu sou merecedor e atraio tudo o que é bom. Eu sinto uma enorme gratidão por toda a abundância que flui para a minha vida. Eu me abro à prosperidade ilimitada. Eu sou muito bem remunerado. Lidar com dinheiro é uma bênção que pode se transformar em apoio de projetos para os mais necessitados. Eu ganho dinheiro abundantemente. Eu ganho dinheiro abundantemente e sou altruista. Eu me torno melhor profissional. Todos reconhecem o meu valor e as recompensas surgem inesperadamente. A vida é maravilhosa. Eu me sinto confiante e atraio prosperidade de formas esperadas e inesperadas. As oportunidades surgem por todo o lado. Eu sou merecedor e atraio tudo o que é bom. Eu faço o meu trabalho com amor e dedicação e sou muito bem remunerado pelo meu emprego. O dinheiro é uma energia que pode ser utilizada para criar um novo mundo com novas oportunidades. Eu mereço receber dinheiro abundantemente. A vida é maravilhosa. Eu me sinto confiante e atraio prosperidade de pessoas que flui abundantemente para mim. Guardo uma parte e gasto algum. As oportunidades surgem por todo o lado. Eu sinto uma enorme gratidão por toda a abundância que flui para a minha vida. E me abro a prosperidade ilimitada. Lidar com dinheiro é uma bênção que pode se transformar em apoio de projetos para os mais necessitados. Eu ganho dinheiro abundantemente e sou altruista. A lei da atração funciona como um imã e atrai todas as coisas maravilhosas para a minha vida. Eu tenho consciência do meu valor. Os meus pensamentos são grandiosos. E eu me permito aceitar e receber todas as coisas boas da vida. Uma enorme gratidão por toda a abundância que flui para a minha vida. A cada dia que passa, me torno o melhor profissional. Todos reconhecem o meu valor. E as recompensas surgem inesperadamente. É uma bênção que pode se transformar em apoio de projetos. A vida é maravilhosa. Eu me sinto confiante e atrai prosperidade de formas esperadas e inesperadas. As oportunidades surgem por todo lado. Eu sou merecedor e atraio tudo o que é bom. Tenho consciência do meu valor. Os meus pensamentos são grandiosos. Eu faço o meu trabalho com amor e dedicação. E sou muito bem remunerado pelo meu emprego. O dinheiro é uma energia que pode ser utilizada para criar um novo mundo com novas oportunidades. Eu mereço receber dinheiro abundantemente. É um enorme prazer gerir o dinheiro com sabedoria. O dinheiro flui abundantemente para mim. Guardo uma parte e gasto algum. Eu sinto uma enorme gratidão por toda a abundância que flui para a minha vida. E me abro à prosperidade ilimitada. Lidar com dinheiro é uma bênção que pode se transformar em apoio de projetos para os mais necessitados. Eu ganho dinheiro abundantemente e sou altruísta. A lei da atração funciona como um imã e atrai todas as coisas maravilhosas para a minha vida. Eu tenho consciência do meu valor. Os meus pensamentos são grandiosos. E eu me permito aceitar e receber todas as coisas boas da vida. Eu sinto uma enorme gratidão por toda a abundância que flui para mim. A cada dia que passa, me torno melhor profissional. Todos reconhecem o meu valor. E as recompensas surgem inesperadamente. A vida é maravilhosa. Eu me sinto confiante e atrai prosperidade de formas esperadas e inesperadas. As oportunidades surgem por todo lado. Eu sou merecedor e atraio tudo que é bom. Eu faço o meu trabalho com amor e dedicação. E sou muito bem remunerado pelo meio. O dinheiro é uma energia que pode ser utilizada para criar um novo mundo com novas oportunidades. Eu mereço receber dinheiro abundantemente. A vida é maravilhosa. Eu sinto confiante e atrai prosperidade de formas esperadas. O dinheiro flui abundantemente para mim. Guardo uma parte e gasto algum. As oportunidades surgem por todo lado. Eu sinto uma enorme gratidão por toda a abundância que flui para a minha vida. E me abro a prosperidade ilimitada. Lidar com dinheiro é uma bênção que pode se transformar em apoio de projetos para os mais necessitados. Eu ganho dinheiro abundantemente e sou altruísta. A lei da atração funciona como um imã e atrai todas as coisas maravilhosas para a minha vida. Eu tenho consciência do meu valor. Os meus pensamentos são grandiosos. E eu me permito aceitar e receber todas as coisas boas da vida. Uma enorme gratidão por toda a abundância que fui para mim. A cada dia que passa, me torno o melhor profissional. Todos reconhecem o meu valor. E as recompensas surgem inesperadamente. É uma bênção que pode se transformar em apoio de projetos. A vida é maravilhosa. Eu me sinto confiante e atrai prosperidade de formas esperadas e inesperadas. As oportunidades surgem por todo lado. Eu sou merecedor e atraio tudo o que é bom. Tenho consciência do meu valor. Os meus pensamentos são grandiosos. Eu faço o meu trabalho com amor e dedicação. E sou muito bem remunerado pelo meu imposto. O dinheiro é uma energia que pode ser utilizada para criar um novo mundo com novas oportunidades. Eu mereço receber dinheiro abundantemente. É um enorme prazer gerir o dinheiro com sabedoria. O dinheiro flui abundantemente para mim. Guardo uma parte e gasto algum. Eu sinto uma enorme gratidão por toda a abundância que flui para a minha vida. E me abro à prosperidade ilimitada. Lidar com dinheiro é uma bênção que pode se transformar em apoio de projetos para os mais necessitados. Eu ganho dinheiro abundantemente e sou altruísta. A lei da atração funciona como um imã e atrai todas as coisas maravilhosas para a minha vida. Eu tenho consciência do meu valor. Os meus pensamentos são grandiosos. E eu me permito aceitar e receber todas as coisas boas da vida. Eu sinto uma enorme gratidão por toda a abundância que flui para a minha vida. A cada dia que passa, me torno melhor profissional. Todos reconhecem o meu valor. E as recompensas surgem inesperadamente. A vida é maravilhosa. Eu me sinto confiante e atrai prosperidade de formas esperadas e inesperadas. As oportunidades surgem por todo lado. Eu sou merecedor e atraio tudo o que é bom. Eu faço o meu trabalho com amor e dedicação. E sou muito bem remunerado pelo meu emprego. O dinheiro é uma energia que pode ser utilizada para criar um novo mundo com novas oportunidades. Eu mereço receber dinheiro abundantemente. A vida é maravilhosa. Eu sinto confiante e atrai prosperidade de formas esperadas. O dinheiro flui abundantemente para mim. Guardo uma parte e gasto algum. As oportunidades surgem por todo lado. Eu sinto uma enorme gratidão por toda a abundância que flui para a minha vida. E me abro a prosperidade ilimitada. Lidar com dinheiro é uma bênção que pode se transformar em apoio de projetos para os mais necessitados. Eu ganho dinheiro abundantemente e sou altruista. Eu mereço receber dinheiro abundante. A lei da atração funciona como um imã e atrai todas as coisas maravilhosas para a minha vida. Eu tenho consciência do meu valor. Os meus pensamentos são grandiosos. E eu me permito aceitar e receber todas as coisas boas da vida. Uma enorme gratidão por toda a abundância que fui para a minha vida. A cada dia que passa, me torno o melhor profissional. Todos reconhecem o meu valor. E as recompensas surgem inesperadamente. É uma bênção que pode se transformar em apoio de projetos. A vida é maravilhosa. Eu me sinto confiante e atrai prosperidade de formas esperadas e inesperadas. As oportunidades surgem por todo lado. Eu sou merecedor e atraio tudo o que é bom. Os meus pensamentos são grandiosos. Eu faço o meu trabalho com amor e dedicação. E sou muito bem remunerado pelo meu emprego. O dinheiro é uma energia que pode ser utilizada para criar um novo mundo com novas oportunidades. Eu mereço receber dinheiro abundantemente. É um enorme prazer gerir o dinheiro com sabedoria. O dinheiro flui abundantemente para mim. Guardo uma parte e gasto algum. As oportunidades surgem por todo lado. Eu sinto uma enorme gratidão por toda a abundância que flui para a minha vida. Eu me abro à prosperidade ilimitada. Lidar com dinheiro é uma bênção que pode se transformar em apoio de projetos para os mais necessitados. Eu ganho dinheiro abundantemente e sou altruísta. Eu mereço receber dinheiro abundante. A lei da atração funciona como um imã e atrai todas as coisas maravilhosas para a minha vida. Eu tenho consciência do meu valor. Os meus pensamentos são grandiosos. Eu me permito aceitar e receber todas as coisas boas da vida. Uma enorme gratidão por toda a abundância que flui para mim. A cada dia que passa, me torno melhor profissional. Todos reconhecem o meu valor e as recompensas surgem inesperadamente. É uma bênção que pode se transformar em apoio de projetos. A vida é maravilhosa. Eu me sinto confiante e atrai prosperidade de formas esperadas e inesperadas. As oportunidades surgem por todo lado. Eu sou merecedor e atraio tudo que é bom. Eu faço o meu trabalho com amor e dedicação. E sou muito bem remunerado pelo membro. O dinheiro é uma energia que pode ser utilizada para criar um novo mundo com novas oportunidades. Eu mereço receber dinheiro abundantemente. É um enorme prazer gerir o dinheiro com sabedoria. O dinheiro flui abundantemente para mim. Guardo uma parte e gasto algum. Eu sinto uma enorme gratidão por toda a abundância que flui para a minha vida. E me abro à prosperidade ilimitada. Lidar com dinheiro é uma bênção que pode se transformar em apoio de projetos para os mais necessitados. Eu ganho dinheiro abundantemente e sou altruísta. A lei da atração funciona como um imã e atrai todas as coisas maravilhosas para a minha vida. Eu tenho consciência do meu valor. Os meus pensamentos são grandiosos e eu me permito aceitar e receber todas as coisas boas da vida. Uma enorme gratidão por toda a abundância que flui para a minha vida. A cada dia que passa, me torno o melhor profissional. Todos reconhecem o meu valor e as recompensas surgem inesperadamente. É uma bênção que pode se transformar em apoio de projetos. A vida é maravilhosa. Eu me sinto confiante e atrai prosperidade de formas esperadas e inesperadas. As oportunidades surgem por todo lado. Eu sou merecedor e atraio tudo o que é bom. Eu faço o meu trabalho com amor e dedicação e sou muito bem remunerado pelo meu emprego. O dinheiro é uma energia que pode ser utilizada para criar um novo mundo com novas oportunidades. Eu mereço receber dinheiro abundantemente. É um enorme prazer gerir o dinheiro com sabedoria. O dinheiro flui abundantemente para mim. Guardo uma parte e gasto algum. As oportunidades surgem por todo lado. Eu sinto uma enorme gratidão por toda a abundância que flui para a minha vida. E me abro a prosperidade ilimitada. Lidar com dinheiro é uma bênção que pode se transformar em apoio de projetos para os mais necessitados. Eu ganho dinheiro abundantemente e sou altruísta. A lei da atração funciona como um imã e atrai todas as coisas maravilhosas para a minha vida. Eu tenho consciência do meu valor. Os meus pensamentos são grandiosos. E eu me permito aceitar e receber todas as coisas boas da vida. Uma enorme gratidão por toda a abundância que flui para a minha vida. A cada dia que passa, me torno melhor profissional. Todos reconhecem o meu valor. E as recompensas surgem inesperadamente. É uma bênção que pode se transformar em apoio de projetos. A vida é maravilhosa. Eu me sinto confiante e atrai prosperidade de formas esperadas e inesperadas. As oportunidades surgem por todo lado. Eu sou merecedor e atraio tudo o que é bom. Os meus pensamentos são grandiosos. Eu faço o meu trabalho com amor e dedicação. E sou muito bem remunerado pelo meu emprego. O dinheiro é uma energia que pode ser utilizada para criar um novo mundo com novas oportunidades. Eu mereço receber dinheiro abundantemente. É um enorme prazer gerir o dinheiro com sabedoria. O dinheiro flui abundantemente para mim. Guardo uma parte e gasto algum. As oportunidades surgem por todo lado. Eu sou merecedor e atraio tudo o que é bom. Eu sinto uma enorme gratidão por toda a abundância que flui para a minha vida. E me abro a prosperidade ilimitada. Lidar com dinheiro é uma bênção que pode se transformar em apoio de projetos para os mais necessitados. Eu ganho dinheiro abundantemente e sou altruísta. Eu mereço receber dinheiro abundante. A lei da atração funciona como um imã e atrai todas as coisas maravilhosas para a minha vida. Eu tenho consciência do meu valor. Os meus pensamentos são grandiosos e eu me permito aceitar e receber todas as coisas boas da vida. Eu sinto uma enorme gratidão por toda a abundância que flui para a minha vida. A cada dia que passa, me torno o melhor profissional. Todos reconhecem o meu valor e as recompensas surgem inesperadamente. A vida é maravilhosa. Eu me sinto confiante e atraio prosperidade de formas esperadas e inesperadas. As oportunidades surgem por todo lado. Eu sou merecedor e atraio tudo o que é bom. Eu faço o meu trabalho com amor e dedicação e sou muito bem remunerado pelo meu empenho. O dinheiro é uma energia que pode ser utilizada para criar um novo mundo com novas oportunidades. Eu mereço receber dinheiro abundantemente. É um enorme prazer gerir o dinheiro com sabedoria. O dinheiro flui abundantemente para mim. Guardo uma parte e gasto algum. Eu sinto uma enorme gratidão por toda a abundância que flui para a minha vida. Eu me abro à prosperidade ilimitada. Lidar com dinheiro é uma bênção que pode se transformar em apoio de projetos para os mais necessitados. Eu ganho dinheiro abundantemente e sou altruísta. A lei da atração funciona como um imã e atrai todas as coisas maravilhosas para a minha vida. Eu tenho consciência do meu valor. Os meus pensamentos são grandiosos e eu me permito aceitar e receber todas as coisas boas da vida. A cada dia que passa, me torno o melhor profissional. Todos reconhecem o meu valor e as recompensas surgem inesperadamente. A vida é maravilhosa. Eu me sinto confiante e atrai prosperidade de formas esperadas e inesperadas. As oportunidades surgem por todo lado. Eu sou merecedor e atraio tudo o que é bom. Eu faço o meu trabalho com amor e dedicação e sou muito bem remunerado pelo meu emprego. O dinheiro é uma energia que pode ser utilizada para criar um novo mundo com novas oportunidades. Eu mereço receber dinheiro abundantemente. É um enorme prazer gerir o dinheiro com sabedoria. O dinheiro flui abundantemente para mim. Guardo uma parte e gasto algum. As oportunidades surgem por todo lado. Eu sou merecedor e atraio tudo o que é bom. Eu sinto uma enorme gratidão por toda a abundância que flui para a minha vida. Eu me abro à prosperidade ilimitada. Eu sou muito bem remunerado pelo meu emprego. Lidar com dinheiro é uma bênção que pode se transformar em apoio de projetos para os mais necessitados. Eu ganho dinheiro abundantemente e sou altruísta. Eu mereço receber dinheiro abundante. A lei da atração funciona como um imã e atrai todas as coisas maravilhosas para a minha vida. Eu tenho consciência do meu valor. Os meus pensamentos são grandiosos. E eu me permito aceitar e receber todas as coisas boas da vida. Uma enorme gratidão por toda a abundância que flui para mim. A cada dia que passa, me torno o melhor profissional. Todos reconhecem o meu valor e as recompensas surgem inesperadamente. É uma bênção que pode se transformar em apoio de projetos. A vida é maravilhosa e me sinto confiante e atrai prosperidade de formas esperadas e inesperadas. As oportunidades surgem por todo lado. Eu sou merecedor e atraio tudo o que é bom. Os meus pensamentos são grandiosos. Eu faço o meu trabalho com amor e dedicação. E sou muito bem remunerado pelo bem. O dinheiro é uma energia que pode ser utilizada para criar um novo mundo com novas oportunidades. Eu mereço receber dinheiro abundantemente. A vida é maravilhosa e me sinto confiante. É um enorme prazer gerir o dinheiro com sabedoria. O dinheiro flui abundantemente para mim. Guardo uma parte e gasto algum. As oportunidades surgem por todo lado. Eu sinto uma enorme gratidão por toda a abundância que flui para a minha vida. E me abro a prosperidade ilimitada. Lidar com dinheiro é uma bênção que pode se transformar em apoio de projetos para os mais necessitados. Eu ganho dinheiro abundantemente e sou autorista. A lei da atração funciona como um imã e atrai todas as coisas maravilhosas para a minha vida. Eu tenho consciência do meu valor. Os meus pensamentos são grandiosos. E eu me permito aceitar e receber todas as coisas boas da vida. Uma enorme gratidão por toda a abundância que flui para a minha vida. A cada dia que passa, me torno o melhor profissional. Todos reconhecem o meu valor. E as recompensas surgem inesperadamente. A vida é maravilhosa. Eu me sinto confiante e atrai prosperidade de formas esperadas e inesperadas. As oportunidades surgem por todo lado. Eu sou merecedor e atraio tudo o que é bom. Eu faço o meu trabalho com amor e dedicação. E sou muito bem remunerado pelo meu emprego. O dinheiro é uma energia que pode ser utilizada para criar um novo mundo com novas oportunidades. Eu mereço receber dinheiro abundantemente. É um enorme prazer gerir o dinheiro com sabedoria. O dinheiro flui abundantemente para mim. Guardo uma parte e gasto algum. As oportunidades surgem por todo lado. Eu sou merecedor e atraio tudo o que é bom. Eu sinto uma enorme gratidão por toda a abundância que flui para a minha vida. E me abro na prosperidade ilimitada. E sou muito bem remunerado pelo meu emprego. Lidar com dinheiro é uma bênção que pode se transformar em apoio de projetos para os mais necessitados. Eu ganho dinheiro abundantemente e sou altruísta. Eu mereço receber dinheiro abundante. A lei da atração funciona como um imã e atrai todas as coisas maravilhosas para a minha vida. Eu tenho consciência do meu valor. Os meus pensamentos são grandiosos e eu me permito aceitar e receber todas as coisas boas da vida. Eu sinto uma enorme gratidão por toda a abundância que flui para mim. A cada dia que passa, me torno o melhor profissional. Todos reconhecem o meu valor e as recompensas surgem inesperadamente. A vida é maravilhosa. Eu me sinto confiante e atrai prosperidade de formas esperadas e inesperadas. As oportunidades surgem por todo lado. Eu sou merecedor e atraio tudo o que é bom. Eu faço o meu trabalho com amor e dedicação e sou muito bem remunerado pelo meu emprego. O dinheiro é uma energia que pode ser utilizada para criar um novo mundo com novas oportunidades. Eu mereço receber dinheiro abundantemente. É um enorme prazer gerir o dinheiro com sabedoria. O dinheiro flui abundantemente para mim. Guardo uma parte e gasto algum. Eu sinto uma enorme gratidão por toda a abundância que flui para a minha vida. E me abro na prosperidade eximitada. Lidar com dinheiro é uma bênção que pode se transformar em apoio de projetos para os mais necessitados. Eu ganho dinheiro abundantemente e sou altruista. A lei da atração funciona como um imã e atrai todas as coisas maravilhosas para a minha vida. Eu tenho consciência do meu valor. Os meus pensamentos são grandiosos e eu me permito aceitar e receber todas as coisas boas da vida. Eu sinto uma enorme gratidão por toda a abundância que flui para a minha vida. A cada dia que passa, me torno o melhor profissional. Todos reconhecem o meu valor e as recompensas surgem inesperadamente. A vida é maravilhosa. Eu me sinto confiante e atrai prosperidade de formas esperadas e inesperadas. As oportunidades surgem por todo lado. Eu sou merecedor e atraio tudo o que é bom. Eu faço o meu trabalho com amor e dedicação e sou muito bem remunerado pelo meu emprego. O dinheiro é uma energia que pode ser utilizada para criar um novo mundo com novas oportunidades. Eu mereço receber dinheiro abundantemente. A vida é maravilhosa. É um enorme prazer gerir o dinheiro com sabedoria. O dinheiro flui abundantemente para mim. Guardo uma parte e gasto algum. As oportunidades surgem por todo lado. Eu sinto uma enorme gratidão por toda abundância que flui para a minha vida e me abro à prosperidade ilimitada. Lidar com dinheiro é uma bênção que pode se transformar em apoio de projetos para os mais necessitados. Eu ganho dinheiro abundantemente e sou altruísta. Eu mereço receber dinheiro abundantemente. A lei da atração funciona como um imã e atrai todas as coisas maravilhosas para a minha vida. Eu tenho consciência do meu valor. Os meus pensamentos são grandiosos e eu me permito aceitar e receber todas as coisas boas da vida. Uma enorme gratidão por toda abundância que foi para a minha vida. A cada dia que passa, me torno melhor profissional. Todos reconhecem o meu valor e as recompensas surgem inesperadamente. A vida é maravilhosa. Eu me sinto confiante e atrai prosperidade de formas esperadas e inesperadas. As oportunidades surgem por todo lado. Eu sou merecedor e atraio tudo o que é bom. Os meus pensamentos são grandiosos. Eu faço o meu trabalho com amor e dedicação e sou muito bem remunerado pelo meu império. O dinheiro é uma energia que pode ser utilizada para criar um novo mundo com novas oportunidades. Eu mereço receber dinheiro abundantemente. A vida é maravilhosa. Eu me sinto confiante e atrai prosperidade de formas esperadas. O dinheiro flui abundantemente para mim. Guardo uma parte e gasto algum. As oportunidades surgem por todo lado e eu sou merecedor e atraio tudo o que é bom. Eu sinto uma enorme gratidão por toda abundância que flui para a minha vida e me abro à prosperidade ilimitada. Eu sou muito bem remunerado pelo meu império. Lidar com dinheiro é uma bênção que pode se transformar em apoio de projetos para os mais necessitados. Eu ganho dinheiro abundantemente e sou altruista. Eu mereço receber dinheiro abundantemente. A lei da atração funciona como um imã e atrai todas as coisas maravilhosas para a minha vida. Eu tenho consciência do meu valor. Os meus pensamentos são grandiosos e eu me permito aceitar e receber todas as coisas boas da vida. Eu sinto uma enorme gratidão por toda abundância que flui para mim. A cada dia que passa, me torno melhor profissional. Todos reconhecem o meu valor e as recompensas surgem inesperadamente. A vida é maravilhosa. Eu me sinto confiante e atrai prosperidade de formas esperadas e inesperadas. As oportunidades surgem por todo lado. Eu sou merecedor e atraio tudo o que é bom. Eu faço o meu trabalho com amor e dedicação e sou muito bem remunerado pelo meu empenho. O dinheiro é uma energia que pode ser utilizada para criar um novo mundo com novas oportunidades. Eu mereço receber dinheiro abundantemente. É um enorme prazer gerir o dinheiro com sabedoria. O dinheiro flui abundantemente para mim. Guardo uma parte e gasto algum. As oportunidades surgem por todo lado. Eu sou merecedor. Eu sinto uma enorme gratidão por toda abundância que flui para minha vida e me abro a prosperidade ilimitada. Lidar com dinheiro é uma bênção que pode se transformar em apoio de projetos para os mais necessitados. Eu ganho dinheiro abundantemente e sou altruista. A lei da atração funciona como um imã e atrai todas as coisas maravilhosas para minha vida. Eu tenho consciência do meu valor. Os meus pensamentos são grandiosos e eu me permito aceitar e receber todas as coisas boas da vida. Uma enorme gratidão por toda abundância que flui para minha vida. A cada dia que passa, me torno o melhor profissional. Todos reconhecem o meu valor e as recompensas surgem inesperadamente. É uma bênção que pode se transformar em apoio de projetos. A vida é maravilhosa. Eu me sinto confiante e atrai prosperidade de formas esperadas e inesperadas. As oportunidades surgem por todo lado. Eu sou merecedor e atraio tudo o que é bom. Eu faço o meu trabalho com amor e dedicação e sou muito bem remunerado pelo meu empenho. O dinheiro é uma energia que pode ser utilizada para criar um novo mundo com novas oportunidades. Eu mereço receber dinheiro abundantemente. É um enorme prazer gerir o dinheiro com sabedoria. O dinheiro flui abundantemente para mim. Guardo uma parte e gasto algum. Eu sinto uma enorme gratidão por toda abundância que flui para minha vida. Eu me abro a prosperidade ilimitada. Lidar com dinheiro é uma bênção que pode se transformar em apoio de projetos para os mais necessitados. Eu ganho dinheiro abundantemente e sou altruista. A lei da atração funciona como um imã e atrai todas as coisas maravilhosas para minha vida. Eu tenho consciência do meu valor. Os meus pensamentos são grandiosos e eu me permito aceitar e receber todas as coisas boas da vida. Uma enorme gratidão por toda abundância que flui para mim. A cada dia que passa, me torno melhor profissional. Todos reconhecem o meu valor e as recompensas surgem inesperadamente. A vida é maravilhosa. Eu me sinto confiante e atrai prosperidade de formas esperadas e inesperadas. As oportunidades surgem por todo lado. Eu sou merecedor e atraio tudo o que é bom. Eu faço o meu trabalho com amor e dedicação e sou muito bem remunerado pelo meu emprego. O dinheiro é uma energia que pode ser utilizada para criar um novo mundo com novas oportunidades. Eu mereço receber dinheiro abundantemente. É um enorme prazer gerir o dinheiro com sabedoria. O dinheiro flui abundantemente para mim. Guardo uma parte e gasto algum. Eu sinto uma enorme gratidão por toda abundância que flui para minha vida. Eu me abro a prosperidade ilimitada. Lidar com dinheiro é uma bênção que pode se transformar em apoio de projetos para os mais necessitados. Eu ganho dinheiro abundantemente e sou altruísta. Eu mereço receber dinheiro abundantemente. A lei da atração funciona como um imã e atrai todas as coisas maravilhosas para minha vida. Eu tenho consciência do meu valor. Os meus pensamentos são grandiosos e eu me permito aceitar e receber todas as coisas boas da vida. Eu sinto uma enorme gratidão por toda abundância que flui para mim. A cada dia que passa, me torno o melhor profissional. Todos reconhecem o meu valor e as recompensas surgem inesperadamente. A vida é maravilhosa. Eu me sinto confiante e atrai prosperidade de formas esperadas e inesperadas. As oportunidades surgem por todo lado. Eu sou merecedor e atraio tudo o que é bom. Eu faço o meu trabalho com amor e dedicação e sou muito bem remunerado pelo meu empolho. O dinheiro é uma energia que pode ser utilizada para criar um novo mundo com novas oportunidades. Eu mereço receber dinheiro abundantemente. A vida é maravilhosa. Sinto confiante. É um enorme prazer gerir o dinheiro com sabedoria. O dinheiro flui abundantemente para mim. Guardo uma parte e gasto algum. As oportunidades surgem por todo lado. Eu sinto uma enorme gratidão por toda a abundância que flui para a minha vida. E me abro a prosperidade ilimitada. Lidar com dinheiro é uma bênção que pode se transformar em apoio de projetos para os mais necessitados. Eu ganho dinheiro abundantemente e sou altruísta. A lei da atração funciona como um ímã e atrai todas as coisas maravilhosas para a minha vida. Eu tenho consciência do meu valor. Os meus pensamentos são grandiosos. E eu me permito aceitar e receber todas as coisas boas da vida. Uma enorme gratidão por toda a abundância que flui para a minha vida. A cada dia que passa, me torno o melhor profissional. Todos reconhecem o meu valor. E as recompensas surgem inesperadamente. É uma bênção que pode se transformar em apoio de projetos. A vida é maravilhosa. Eu me sinto confiante e atrai prosperidade de formas esperadas e inesperadas. As oportunidades surgem por todo lado. Eu sou merecedor e atraio tudo o que é bom. Os meus pensamentos são grandiosos. Eu faço o meu trabalho com amor e dedicação. E sou muito bem remunerado pelo membro. O dinheiro é uma energia que pode ser utilizada para criar um novo mundo com novas oportunidades. Eu mereço receber dinheiro abundantemente. É um enorme prazer gerir o dinheiro com sabedoria. O dinheiro flui abundantemente para mim. Guardo uma parte e gasto algum. Eu sinto uma enorme gratidão por toda a abundância que flui para a minha vida. E me abro na prosperidade ilimitada. Lidar com dinheiro é uma bênção que pode se transformar em apoio de projetos para os mais necessitados. Eu ganho dinheiro abundantemente e sou altruísta. A lei da atração funciona como um imã e atrai todas as coisas maravilhosas para a minha vida. Eu tenho consciência do meu valor. Os meus pensamentos são grandiosos. E eu me permito aceitar e receber todas as coisas boas da vida. Uma enorme gratidão por toda a abundância que flui para a minha vida. A cada dia que passa, me torno o melhor profissional. Todos reconhecem o meu valor. E as recompensas surgem inesperadamente. A vida é maravilhosa. Eu me sinto confiante e atrai prosperidade de formas esperadas e inesperadas. As oportunidades surgem por todo lado. Eu sou merecedor e atraio tudo o que é bom. Eu faço o meu trabalho com amor e dedicação. E sou muito bem remunerado pelo meu emprego. O dinheiro é uma energia que pode ser utilizada para criar um novo mundo com novas oportunidades. Eu mereço receber dinheiro abundantemente. A vida é maravilhosa. Eu me sinto confiante e atrai prosperidade de formas esperadas. O dinheiro flui abundantemente para mim. Guardo uma parte e gasto algum. As oportunidades surgem por todo lado. Eu sinto uma enorme gratidão por toda a abundância que flui para a minha vida. Eu me abro a prosperidade ilimitada. Lidar com dinheiro é uma bênção que pode se transformar em apoio de projetos para os mais necessitados. Eu ganho dinheiro abundantemente e sou altruísta. Eu mereço receber dinheiro abundante. A lei da atração funciona como um imã e atrai todas as coisas maravilhosas para a minha vida. Eu tenho consciência do meu valor. Os meus pensamentos são grandiosos. Eu me permito aceitar e receber todas as coisas boas da vida. Uma enorme gratidão por toda a abundância que flui para mim. A cada dia que passa, me torno o melhor profissional. Todos reconhecem o meu valor. E as recompensas surgem inesperadamente. É uma bênção que pode se transformar em apoio de projetos. A vida é maravilhosa. Eu me sinto confiante e atrai prosperidade de formas esperadas e inesperadas. As oportunidades surgem por todo lado. Eu sou merecedor e atraio tudo o que é bom. Eu faço o meu trabalho com amor e dedicação. E sou muito bem remunerado pelo membro. O dinheiro é uma energia que pode ser utilizada para criar um novo mundo com novas oportunidades. Eu mereço receber dinheiro abundantemente. É um enorme prazer gerir o dinheiro com sabedoria. O dinheiro flui abundantemente para mim. Guardo uma parte e gasto algum. Eu sinto uma enorme gratidão por toda a abundância que flui para a minha vida. E me abro à prosperidade ilimitada. Lidar com dinheiro é uma bênção que pode se transformar em apoio de projetos para os mais necessitados. Eu ganho dinheiro abundantemente e sou altruísta. A lei da atração funciona como um imã e atrai todas as coisas maravilhosas para a minha vida. Eu tenho consciência do meu valor. Os meus pensamentos são grandiosos e eu me permito aceitar e receber todas as coisas boas da vida. Eu sinto uma enorme gratidão por toda a abundância que flui para a minha vida. A cada dia que passa, me torno o melhor profissional. Todos reconhecem o meu valor e as recompensas surgem inesperadamente. A vida é maravilhosa. Eu me sinto confiante e atrai prosperidade de formas esperadas e inesperadas. As oportunidades surgem por todo lado. Eu sou merecedor e atraio tudo o que é bom. Os meus pensamentos são grandiosos. Eu faço o meu trabalho com amor e dedicação e sou muito bem remunerado pelo meu emprego. O dinheiro é uma energia que pode ser utilizada para criar um novo mundo com novas oportunidades. Eu mereço receber dinheiro abundantemente. A vida é maravilhosa. É um enorme prazer gerir o dinheiro com sabedoria. O dinheiro flui abundantemente para mim. Guardo uma parte e gasto algum. As oportunidades surgem por todo lado. Eu sou merecedor e atraio tudo o que é bom. Eu sinto uma enorme gratidão por toda a abundância que flui para a minha vida. E me abro a prosperidade ilimitada. E sou muito bem remunerado pelo meu emprego. Lidar com dinheiro é uma bênção que pode se transformar em apoio de projetos para os mais necessitados. Eu ganho dinheiro abundantemente e sou altruísta. Eu mereço receber dinheiro abundantemente. A lei da atração funciona como um imã e atrai todas as coisas maravilhosas para a minha vida. Eu tenho consciência do meu valor. Os meus pensamentos são grandiosos. E eu me permito aceitar e receber todas as coisas boas da vida. Eu sinto uma enorme gratidão por toda a abundância que flui para mim. A cada dia que passa, me torno melhor profissional. Todos reconhecem o meu valor. E as recompensas surgem inesperadamente. É uma bênção que pode se transformar em apoio de projetos. A vida é maravilhosa. Eu me sinto confiante e atrai prosperidade de formas esperadas e inesperadas. As oportunidades surgem por todo lado. Eu sou merecedor e atraio tudo o que é bom. Os meus pensamentos são grandiosos. Eu faço o meu trabalho com amor e dedicação. E sou muito bem remunerado pelo meu emprego. O dinheiro é uma energia que pode ser utilizada para criar um novo mundo com novas oportunidades. Eu mereço receber dinheiro abundantemente. É um enorme prazer gerir o dinheiro com sabedoria. O dinheiro flui abundantemente para mim. Guardo uma parte e gasto algum. As oportunidades surgem por todo lado. Eu sinto uma enorme gratidão por toda a abundância que flui para minha vida. E me abro a prosperidade ilimitada. Lidar com dinheiro é uma bênção que pode se transformar em apoio de projetos para os mais necessitados. Eu ganho dinheiro abundantemente e sou altruísta. Eu mereço receber dinheiro abundante. A lei da atração funciona como um imã e atrai todas as coisas maravilhosas para minha vida. Eu tenho consciência do meu valor. Os meus pensamentos são grandiosos. E eu me permito aceitar e receber todas as coisas boas da vida. Eu sinto uma enorme gratidão por toda a abundância que flui para minha vida. A cada dia que passa, me torno o melhor profissional. Todos reconhecem o meu valor. E as recompensas surgem inesperadamente. É uma bênção que pode se transformar em apoio de projetos. A vida é maravilhosa. Eu me sinto confiante e atrai prosperidade de formas esperadas e inesperadas. As oportunidades surgem por todo lado. Eu sou merecedor e atraio tudo o que é bom. Eu faço meu trabalho com amor e dedicação. E sou muito bem remunerado pelo meu império. O dinheiro é uma energia que pode ser utilizada para criar um novo mundo com novas oportunidades. Eu mereço receber dinheiro abundantemente. É um enorme prazer gerir o dinheiro com sabedoria. O dinheiro flui abundantemente para mim. Guardo uma parte e gasto algum. Eu sinto uma enorme gratidão por toda a abundância que flui para minha vida. Eu me abro à prosperidade ilimitada. Lidar com dinheiro é uma bênção que pode se transformar em apoio de projetos para os mais necessitados. Eu ganho dinheiro abundantemente e sou altruísta. A lei da atração funciona como um imã e atrai todas as coisas maravilhosas para a minha vida. A lei da atração funciona como um imã e atrai todas as coisas maravilhosas para a minha vida.